Olá, olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, aqui estamos nós, mais um Esporte FM começando aqui no nosso Bunker Esportivo, hein? Aqui estamos com ele, o homem, a lenda, o homem Prêmio Puskas, o homem que me faz jogar FIFA muito melhor, Wendell Lina. Tudo bem, Wendell? Obrigado de você estar aqui, tá? Sou seu fã, assim, cara, você é um cara muito, a gente olha e já gosta de você, assim, você tem um carisma que, acho que é um carisma muito que você soube muito bem usar nessa sua segunda fase de vida, assim, né, profissional, assim, que é nessa parte das lives, dos jogos e tal, porque é muito legal. Acho que você, cara, de todo esse universo que tem, você é um dos mais completos e, principalmente, né, acho que seu lado único é que você foi um jogador, né, cara? Tem algum outro, assim, grande cara de gamer, assim, que tenha sido jogador? Não, né? Prêmio Puskas, então esquece. Não, tem um jogador na Inglaterra, hoje eu não sei onde ele tá jogando, que ele não, ele não largou, mas ele era um cara que fazia muito, ele é muito game, joga FIFA e tal, só que acho que esse último ano, eu não ouvi praticamente nada dele, mas ele era um cara que era bem ativo na comunidade, mas foi uma das coisas mais difíceis pra mim na época, foi ter, não pra mim, mas pra, pra maioria da galera que ouviu falar assim, ah, Wendell aposentou pra mexer com videogame. Eu tinha muita crítica, o pessoal não entendia esse lado, mas... Que ano foi isso? 2016. Então, você foi o, cara, com certeza, você foi o precursor. Sim. Porque, assim, hoje a gente olha, tem o Agüero, até o Ronaldo faz uma livezinha ou outra, mas, cara, quando você entrou, ainda a galera enxergar, porque hoje em dia eles já enxergam como uma puta oportunidade. Exatamente. O Agüero não entrou lá de bobeira, ele sabia muito bem onde ele queria parar, mas, cara, quando você entrou, ainda era um terreno, assim, né, era uma coisa pra moleque, né? Sim, sim, exatamente, eu acho que, essa é a palavra, acho que, moleque e, principalmente, desocupado, cara vagabundo, cara que era. E, é, tinha essa impressão, total, total. Só que, eu sempre joguei videogame, sempre um cara apaixonado por, na minha época, eu jogava o Ninguém é Leve, então, assim, eu era apaixonadaço, sempre joguei todos que tinham... International Superstar Soccer. Superstar Soccer, de louco, você fazia tudo, Juiz virar cachorro, eu sou dessa época, entendeu? Juiz virar saurinho, jogando filme de lançar, maravilhoso. Só que, quando eu fiz essa transição, a... eu acho que, assim, a vida da gente, ela é feita de oportunidades e de coragem, por quê? Porque eu sei que tem várias vezes que aparecem oportunidades que... é difícil de você bater no peito e falar, mano, eu vou tentar. Vou abraçar. E se não der certo? Não deu certo, cara, vida que segue. É que o medo, o medo te... É, te faz não ir. E na época, eu tinha acabado de ganhar o Prêmio Puskas, Solari, mas, assim, na minha cabeça, por conhecer o futebol, por conhecer tudo que tinha dentro do futebol, e principalmente me conhecer, eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito autocrítico, eu sempre fui um cara que sempre analisei, me analisei primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Então, cara, eu me olhei e falei, cara, eu já fui jogador de seleção brasileira, já tive oportunidade de ser vendido pra fora, pro Milan, não fui. Pro Milan? É, já tive várias oportunidades de ter estourado no futebol e não aconteceu. Por ego e vaidade, eu poderia falar assim, mano, agora ganhei o Prêmio Puskas, eu sou foda, vou continuar no futebol e... Cara, hoje eu tava numa quarta divisão, quinta divisão, sei lá, se eu estivesse jogando. Perfeito, perfeito. Na minha cabeça, o que eu fiz? Quantos anos você tinha quando você ganhou Puskas? 27. 27. Muito novo ainda pro futebol. Muito novo, verdade. Mas você também, ao mesmo tempo, você já tinha visto que o muito novo, mas já não com a idade pra vender pra fora... Não, nem pra ganhar dinheiro, nem pra ganhar dinheiro, porque o futebol, a dificuldade do futebol, sei lá, é a galera entender que o futebol que passa na televisão não é o futebol real, entendeu? É o futebol bonito. Você vê o Neymar num cruzeiro, você vê os caras andando de Ferrari, de Porsche, de carro de 100 mil, esse é o luxo do futebol. Mas é a exceção do futebol, correto? É, esses são os... Eu fui convidado pra palestra no Futebol Talks, que é o Congresso Mundial do Futebol, em Portugal, e eu, na época, contratei e tive a pesquisa e levei pra eles, pro pessoal da FIFA, na época, porque eu fiz a palestra e mostrei pra eles, 96% dos jogadores de futebol, na época, em 2017, ganhavam menos de 2 mil reais por mês, entendeu? E não recebiam durante 12 meses, eles ganhavam menos de 2 mil por mês, mas recebiam, sei lá, 4, 5 meses num ano. Tudo atrasado. Tudo atrasado quando recebia. Então... Ou seja, esse papo de que jogador de futebol é milionário... Não, 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 não. É a exceção que é milionário. A exceção... Mas a exceção não é a regra. Perfeito. Entendeu? Então, eu joguei clube de Série D, Série C, eu joguei terceira divisão do Campeonato Goiânia. Eu sei o que eu tô falando pra você, eu já passei muito cuidado. E uma média de salário, assim, tipo, quanto vai? Uma, tipo, uma média de salário de Série D, C... Cara, olha, eu fui privilegiado porque quando eu saí do Goiás... É uma coisa importante. Eu vou abrir aqui porque a galera não tem noção. O pessoal fala assim, olha, você ganhava... Você chegou a ganhar muito dinheiro, você jogou no Goiás, né? Porque o Goiás estava em Libertadores e tal. Cara, meu maior salário foi 6 mil reais. Meu maior salário foi 6 mil reais. Foi no Goiás? Foi no Goiás. Só que o Goiás, eu tava em ascensão, eu era uma promessa do caralho. E eu tinha tudo pra estourar. Então, o meu salário era muito bom pra aquela época, entendeu? Era muito bom. Só que, por exemplo, depois eu fui pra Série D, Série C, eu ganhava 3 mil, 2,500, 4 mil. No Vila Nova, eu ganhava 6 mil também. Cara, é muito, assim, pra jogador de futebol, assim, pra atleta, atleta, né? Cara, que coloca seu corpo, coloca em risco sua, né? Pode aí estourar um joelho e nunca mais. Cara, é pouco, né, cara? É um valor assim... É que quando você fala 6 mil, a galera acha e acredita que é muito dinheiro. Mas eu tenho que deixar explicado que é assim, Salário. Não é que é pouco, não é isso. Não é que é assim, ó. Imagina, se coloca na posição de um jogador. Você tem uma esposa e um filho, só. Uma esposa e um filho. Você ganha 6 mil por mês, mas você trabalha 4 meses no ano, a conta não fecha, cara. Entendeu? Entendi. Vamos contar, porque... Porque vai jogar um estadual só e depois não vai... Poucas pessoas vão estourar num estadual pra ir pra um time de Série D. Então, você faz as contas. Se você recebe novembro, é dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é quando acaba o estadual, o cara fica... Na época do pulso, aconteceu isso comigo. Eu joguei no Campeonato Goiano, eu joguei... Eu preparei em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Você não jogou. Eu fiquei desempregado. Você tá brincando. Mas você ficou tentando pegar um time de Série D, assim? Fiz tudo o que eu podia, mas não fecha, cara. É difícil. E quando você vai fechar, fecha por dois, três, às vezes mil e quinhentos, dois... É muito pouco pra você se manter durante um ano. Só que você tem filhos, você muda, você tá numa cidade, sua esposa tá numa cidade... Fato. Você não consegue levar a família toda, então o custo pra você viver jogando futebol é muito caro. E aí, a grande esperança de todos é romper essa barreira, né? Que é tipo assim, conseguir cair num time de Série D ou C e ser enxergado, né? Tipo um Ranieri agora, né? Muito difícil. Que veio, tava no Cuiabá, ele vem vindo, numa crescente... Agora ele, bum, chegou num Corinthians. Mas sofreu pra chegar aí, né? Até um caso extremo. Esse caso é um em um milhão. Só que a maioria da galera fala assim pra mim, Ah, eu recebo muita mensagem assim, Me ajuda a ter jogador de futebol, eu tenho 24 anos. Eu falo, cara, infelizmente, pô, futebol... Ah, mas o Michael, o Michael jogava lá no Goianésia... Eu sei da história do Michael, porque o Michael morava do lado da minha casa. É mesmo? Do lado, do Terrão. Eu conheço o Michael de Terrão. O Michael, ele foi pro Goianésia pra não ganhar dinheiro. Ele foi de graça pro Goianésia, entendeu? Foi pra tentar mostrar o futebol, assim. Exatamente. E ele não era titular no Goianésia. Ele entrou, acho que o primeiro jogo de reserva, o segundo jogo de reserva, o pessoal falava muito mal dele. De repente, teve um jogo lá que colocou ele titular, porque o menino machucou. Cara, ele entrou, fez gol, entrou, fez gol, começou a jogar, foi acontecendo, e ele estourou hoje. Graças a Deus, ele tá muito rico de estourar. Total, agora foi, né? Só que ele não é a regra, ele é excepção, entendeu? Claro, perfeito, perfeito. Então, o jogador passa muita dificuldade. Agora, nesse caso, assim, do Michael, né? Foi uma sequência de sortes, né? Porque não basta só você entrar naquele jogo e fazer... Não, não. Aí você faz no outro, aí você faz no outro. Não. É muito... E ele acaba estourando no Goiás mesmo, né? Cara, eu tenho... Ó, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho umas histórias com o Diniz, por exemplo, que é maravilhosa. Fernando Diniz? Eu trabalhei com ele na Teto Sorocaba. Você jogando... Eu jogando, ele que me contratou. E ele começando como técnico, é isso? Ele já tava, acho que com uns dois, três anos já. Mas só pra pegar esse gancho do Michael... Por que que eu tô falando do Michael? Porque eu vi o Diniz fazendo uma entrevista, ele falou o seguinte. Eu tenho um filho que ele estuda, eu tenho a condição de colocar ele em uma das faculdades mais caras do Brasil. E eu tô te afirmando que um jogador de futebol, pra chegar num nível, num time grande, é muito mais difícil que uma faculdade. Mas não é que é pouco, não. É, Solara, é milhões de vezes mais difícil você se tornar um jogador profissional do que você se passar. E outra, nada te garante. Porque assim, se você faz a faculdade de medicina até o final, você sai com um diploma na mão, você tem bastante oportunidade. Agora, o jogador, se você completa a tua faculdade do jogador, nada vai te garantir, né? Exatamente, eu brigava demais com meus amigos, falavam isso pra mim. Eu falava assim, eu tenho um amigo que tinha uma garagem, cara, de oficina de motor. E ele falava assim, ah, você reclama da sua profissão, mas, porra, você tá jogando futebol, você ganha bem. Eu falava assim, cara, eu, naquela época, Deus me abençoou que eu não fiz isso, mas eu falava pra ele, eu falava, cara, se Deus me falasse assim, você quer trocar de lugar com o Henrique e você ser dono da oficina, eu falava, eu queria, sabe por quê? Porque você vai acabar seu final do mês, você tem cinco, seis mil todo mês, cara. Você pode comprar um apartamento, você vai pagar. Eu jogo três meses no Goianés, eu fico cinco meses no empregado, jogo dois meses no Novo Azul de Pameri, depois eu vou passar mais três meses no empregado, vou jogar no Goianés de novo no outro campeonato. Eu não sei o que vai ser da minha vida. A faculdade, não. Se você fez na faculdade, você vai trabalhar teóricamente, sei que hoje a gente sabe que... Também é difícil, mas você tem mais chance. Mas você tá formado, você entende aquele assunto. O futebol não, o futebol existe... No caso do Michel, por exemplo, tem que estar pronto, tem que ser bom, tem que ter sorte e tem que estar na hora certa, no lugar certo. Então junta tudo isso, o cara tem que estar num dia esplendoroso pra acontecer. E aí você sai do três mil por mês pro trezentos mil do alforo. E aí também há um abismo, né? Muito. E aí de repente o cara tá milionário, de repente, né? E aí assim, aí você também deve ter visto muito gente se perder, né? Uma coisa é conseguir chegar. A gente tá falando isso, é difícil ficar. Eu vou te falar... Você acha que você deslumbrou em algum momento? Eu acho que eu falo isso, porque assim, eu não tive pai, né? Minha mãe separou do meu pai muito cedo e eu fui criado pela minha mãe. Minha mãe, quando eu comecei a jogar no profissional do Goiás, eu tinha 15 anos. Eu era muito novo. E eu fiz um contrato muito bom. E ela que fez meu contrato, minha mãe. Minha mãe foi lá e brigou o presente. Ah, ela foi de imprenária ali? Ela que brigou, ela discutiu e tal. E você com 15 anos tava vindo o quê? Do salão, assim? Não. Cara, eu vou te falar, eu era muito raiz. Eu vim de um lugar que chamava Centro Esportivo Morada Nova, em Goiânia. Que era... Como minha mãe era muito pobre, ela trabalhava em dois empregos. Ela era esforgadeira e trabalhava numa casa doméstica. A gente descobriu um lugar que chamava Centro Esportivo Morada Nova. Que era o seguinte, você chegava meio dia e você fazia... Um esporte, por exemplo, você escolhia lá. Você tinha xadrez. Era uma hora de xadrez. Quando acabava o xadrez, você podia comer um pão e tomar um iogurte, que vinha no saquinho. Então, eu fazia xadrez no meio dia a uma. Da uma, fazia basquete das duas. Da duas, eu fazia futebol. Você fazia xadrez mesmo? Fazia tudo. Por quê? Cada vez que eu fazia, eu comia. Então, tipo assim... Claro. Eu fazia xadrez, fazia basquete, fazia vôlei, fazia salão e futebol de areia. Então, eu saí de lá seis horas da tarde. Então... Não, e se desenvolvendo, né? Como esportista e como... E agora eu falo pra galera, eu sei que hoje a geração... Nossa, não permite mais isso. Mas na minha época, com dez anos, eu andava a cidade toda de ônibus. Eu já fazia... Eu ia pra escola sozinho. Eu fazia... Eu era muito desenvolvido. Por quê? Porque a gente tinha essa necessidade. A gente tinha necessidade. Hoje eu nunca... E essa necessidade forma o homem, né? Exatamente. Informa a pessoa, assim. Que é um pouco o que a gente fala da geração de hoje, de estar só atrás do computador e um pouco, às vezes, mal acostumada e... E a gente coloca isso. Qualquer dificuldade na vida começa a chorar, assim. E a gente passou por umas, assim, né? A minha filha é mais ou menos assim. Tem hora que eu vou brigar com ela, eu falo, cara, mas eu passei com a minha filha. Só que eu não tenho coragem de deixar minha filha de ônibus pra escola. Claro, também tem isso. Você entendeu? Então, eu tenho minha parceira de culpa. Sim, justo. Mas é que o mundo de hoje também não dá mais pra deixar a criança no ônibus, sabe? Cara, na minha época, eu com 10 anos, eu tinha brinco na orelha, eu tinha cabelo louro por causa do bando do Tigrão, eu gostava que eu tinha cabelo louro. Mas vem cá, você era o driblador ali da... da quadrinha? Você era um jogador perfil driblador, assim. Tipo, a Bili total. Eu era muito magro, muito magro e pequeno. Então, assim, eu driblava muito, era muito rápido. E aí, você cai no Goiás? Aí, eu fui fazer... Com 15 anos? Não, com o Goiás, eu cheguei com 12 pra 13. Nossa, muito jovem, cara. Quem que tava ali, assim? Quem que você olhava de nomes grandes que estavam ainda no profissional? No Goiás, não, cara. Eu peguei... Pra mim, foi a melhor época do Goiás. Eu peguei... Bruno Henrique? Não, vixi, cara. Eu peguei muito... Ó, eu peguei Araújo, eu peguei Dio, eu peguei Dimbo, eu peguei Grafite. Nossa, Dimbo, agora? Eu peguei Danilo, Zidanilo, a gente chamava Zidanilo. Ah, você pegou lá o Josué Zidanilo, aquele time... É, porque eu tava na base, então eu subi pra treinar, pra ver os caras... Pra o profissional treinar, né? Então... Aquele time voava, né? Nossa, tanto que o São Paulo chega lá e pega. Levou todo mundo. Levou todo mundo. E a base, que depois é campeão mundial. É, então assim, eu tive o privilégio de ir assistir muito treino por causa disso, porque eu tava na base com 12, 13, e eu ia pro treino, então chegava lá o Araújo, o Dio, esses caras que eu era fã. O Araújo, pra quem não... Se você não recorda, assim, eu sei que... O Araújo, eu acho que no Brasil, às vezes, não é tão conhecido, mas em Goiás, cara, eu juro pra você, eu ia pro estádio, meu time levava pro Serra Dourada e, assim, era a coisa mais gostosa que eu tenho sensação quando era mais novo era ver o Araújo jogar, mano. Olha. O cara, ele pegava a bola assim, ele ia cortando um, cortava dois, dava um tapa, cortava três, falava, meu Deus, eu quero ser igual a esse cara, sabe? Aquele cara rápido, então eu peguei uma fase boa do Goiás. E Serra Dourada é um clássico do futebol também, né? E eu peguei também o auge do Cerco, foi aquele campo grandão, não era igual hoje que diminuíram. Ah, diminuíram o campo? Diminuíram muito, é. Mas ainda tem uma pista de atletismo ali? Não, não. Tinha uma pista de atletismo? Não, acho que o atletismo é no Olímpico. Ah, tá, tá. O Cerro Dourada é muito grande e na época a grama era muito fofa, era uma grama diferente que no Brasil não tinha. Então lá já era quente, é abafado, o campo era muito grande e a grama era pesada. Então pra nós, de Goiás, era tranquilo, porque a gente já estava acostumado, só que os caras... Quem ia lá sofria, né? E ia jogar lá em Goiás e os caras passavam mal. E ia ser o trunfo pra vocês, né? Exatamente, a gente usava isso. E aí, bom, a coisa se desenrola e você um dia tá lá jogando um campeonato, aquilo era campeonato goiano. Isso. Né? Um campeonato goiano. Tá lá jogando, a bola vem, aquilo é um lance de pura... Foi acontecendo aquele lance, né? Exatamente, exatamente. A bola veio, você foi desenrolando o lance, mas você não esperava... O que você achou quando você fez aquele gol? que poderia vir um prêmio para os casais? Não é isso, nem... Tá maluco. Que porra de... Na minha vida toda fodida, eu sem nada na vida. Você bem pensou, né? Que nada. Cheguei no vestiário e os caras... Que golaço. Eu falava, que golaço o quê, mano? Foi golaço. Só que na minha cabeça foi um gol. Porque na minha intuição eu só queria sair da bola. Não quis fazer um gol de bicicleta, voleio, não, só... Na minha cabeça eu falei assim, eu só queria sair da bola. Eu acertei, entendeu? Então, tipo... Você não consegue, às vezes, ter noção da grandeza de um lance, né? Tem feito esse lance. Eu não fiz o gol e não tinha noção nenhuma. Só pra mim era importante porque era um jogo contra o Atlético, era na capital, era um jogo do Cea Dourada que eu amo, amava jogar no Cea Dourada. Então, pra mim, era importante, mas eu só fui ter um pouco de noção quando eu cheguei em Goianésia, quatro da manhã e um amigo meu mandou pra mim, um Rindo, o Guilherme, que é um dos melhores amigos também. Rindo, olha só, essa rede aqui, esse stories aqui, esse do Instagram, é muito grande no mundo inteiro. Um perfil enorme de futebol. E eles postaram o seu gol. Aí eu falei, caraca, então foi bonito mesmo porque se é lá fora do Brasil. Claro, aí você começa a ter a ideia. Só que assim, mesmo assim, nenhuma hipótese é de ganhar nada com isso, até porque depois que eu fiquei acho que oito meses desempregado depois do gol e minha vida continuou normal. E como se desenrola isso? Ou seja, quando você recebe o primeiro, a primeira possibilidade que isso pode ser um gol pusca, assim, eles entram em contato com você? Como que? Cara, na verdade, é muita loucura isso porque eu fiz o gol, deixa eu ver, o campeonato acabou mais ano em março, março, abril, março, junho, lá pra julho, agosto, um cara da direção do Goianés, o Goianés não tinha mais nada pra jogar naquele ano, tava parado. O cara falou assim, Wendel, ele me ligou, Wendel, dizendo um cara que é da FIFA, me ligou aqui pedindo se a gente tem aquele gol seu na qualidade melhor. O que você acha que pode ser? Eu falei assim, sei lá, mas você acha que pode render nada? Não, eu falei, o que vai render? O que vai adiantar? Ele quer o replay do gol, repassar em algum lugar. Beleza, passou mais uns dois meses, ele falou assim, Wendel, o cara da FIFA ligou de novo, mano. Só que na minha cabeça, tipo assim, era, sei lá, era pra pastar. Fazer algum VT, alguma coisa assim. Na minha cabeça, não ligou? Não, não tinha nada. E o cara da FIFA também em nenhum momento falou, ah, eu queria esse vídeo porque só pediu, queria o gol com alta qualidade, porque não tinha, quem tinha era a Rede Globo, mas aí não acho que ele não passa, eu não sei como é que ele fala. Seu Pobier, ele até ligou pra Globo também, mas os caras não devem ter passado. Só que aí, por exemplo, aí eu tô em casa e quando eu recebi a notícia, tanto é que assim, pra mim foi um susto muito grande, porque eu tava passando, cara, foi o pior momento da minha vida mesmo, assim, em todos os sentidos. Você tava na bad, você tava desempregado. Não, eu tava muito, muito, muito na bad mesmo, assim, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, em todos os sentidos, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. cara, eu tava no fundo do poço, eu nunca me senti tão mal igual eu tava naquela semana. Você não tava ainda no mundo dos games, né? Não, não. Você não tava jogando bola, você tava num... Não, eu tava vindo de machucado, eu tava, eu tinha, acabado de receber, eu nunca tinha jogado amador, eu sempre joguei profissional. Profissional, aham. E assim, eu tive, apesar da galera não conhecer muito a minha carreira, assim, várias galera falaram assim, ah, o cara fez um gol na vida e ganhou pro impulso, só que assim, eu, quando eu tinha 15 pra 16, eu fui pra um Campeonato Brasileiro Sub-20 em Poito Alegre, eu fui achileiro em revelação desse campeonato que o Alexandre Pato foi achileiro também, eu tive propósito pra ir pro Mila, eu joguei na Seleção Brasileira, jogou na Seleção Categorias, eu fui campeão com a Seleção Brasileira na Copa Sendai, eu joguei a Copa do Brasil, eu fiz gol na Copa do Brasil, Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro, então assim, eu, 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 eu vivi uma história no futebol, então naquela semana eu tinha recebido uma ligação pra jogar amador em Guianésia, na própria Guianésia, e aquilo pra mim me fez muito mal, cara, porque eu falava assim, cara, velho, eu já tinha um, eu tô regredindo, é, e tipo assim, eu já tava com 6, 7 meses em casa sem receber, sem trabalhar, eu não tinha um centavo, nenhum, não tinha, o salário, eu passei 7 meses sem nenhum centavo no bolso, tipo, leite da minha filha, meu sogro que comprava, fraude da minha filha, meu sogro comprava, eu morava de favor com o meu sogro, então assim, você imagina como é que tá a minha situação, eu que ajudei minha família inteira, cara, ajudei minha mãe a fazer as coisas, eu fiz tudo que eu podia fazer como um filho, como um irmão pra minha família, e eu, naquela situação, eu não consegui me enxergar mais, eu não consegui, eu não consegui enxergar o dia de amanhã, sendo bem sério pra você, sabe o quanto você tá, eu espero que você nunca tenha passado por isso, mas, eu, eu dormia querendo não acordar, sabe, eu queria não, não, saber que não, não teria o amanhã, então, quando eu recebo a ligação pra me jogar amador, eu tava num dia muito ruim, cara, tava num dia muito ruim, 150 reais pra jogar amador lá em Guianésia, velho, puta que pariu, velho, que tipo, você tava pensando que ponto que eu cheguei, né, não, aí passa, sei lá, passa, juro por Deus, mano, passa 10 minutos essa ligação, a minha mãe chega lá em casa, com meu irmão, meu irmão nunca tinha trabalhado na vida, e era o primeiro emprego dele que ele tava trabalhando naquele mês, e aí, chegou os dois na bis lá, eu falei, ué mãe, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, não, seu irmão veio aqui te trazer 50 reais, que Deus tocou no coração dele pra te trazer, aí, que eu deu tudo, porque na minha cabeça foi assim, agora, cara, agora eu tô vindo no fundo do poço mesmo, já, eu não tenho condição de não sustentar minha família, moro de favor, não trabalho. E você vê que assim, né, pensando aqui junto com você, que assim, às vezes algumas, algumas atitudes que são de ajuda, às vezes abalam mais ainda a gente, né, ou seja, você recebeu um convite pra jogar, mas era um convite que, né, tudo que você lutou, você tava mirando outra coisa, e você só, você falou que eles chegaram na bis, tipo na motinha, os dois ali. E na motinha que eu dei pra minha mãe, então tipo assim, querendo ou não, pra mim era muito difícil ver aquilo, não com a forma de ser... Ingrato. Eu entendo o que você quer dizer. Mas é tipo assim, a sua dor interna. Minha dor interna era muito grande, porque eu falei assim, cara, hoje eu sou um inútil, cara, eu tô imprestável, eu tô mais atrapalhando, eu falava pra minha esposa, nesse dia, eu falei pra minha esposa, cara, eu me sinto muito inútil, eu me sinto mal, ela falava, não, calma, e o pior, esse tempo todo que eu fiquei desempregado, eu jogava videogame todo dia na casa do meu sogro, e meu sogro, cara, meu sogro, ó, deixa eu explicar, voltando que eu tava mal, meu sogro trabalha, ele é caminhoneiro, ele trabalha com uma empresa de, de alfamaria, então ele busca milho, ele é de Goiânia, e busca milho, sei lá, em São Paulo, busca milho em Minas, em Brasília. E leva. Então ele, ele acorda todo dia, três da manhã, e você imagina, eu vou te falar, você imagina, todo dia, você trabalhador, tendo, tendo dois filhos, morando numa casa apertada, pagando a conta do mundo, sustentando o seu gênio, você sai três horas pra trabalhar, pra buscar milho, e ele tá, tá jogando videogame. eu te mandaria para a, eu falo, o meu sogro, é o cara, um dos caras que eu mais tenho respeito hoje, já tive muito problema com ele, a gente já teve muito, mas é o cara que eu amo, eu posso falar pra você que eu amo, sabe por quê? Eu não faria o que ele fez, mano, eu falo isso porque eu falo, eu não conseguiria fazer o que ele fez. Mas é bonito você conseguir, enxergar o lado dele pra valorizar, sabe, assim, ter a noção, porque às vezes, cara, a gente é um vagabundo encostado que não ajuda ninguém, mas também existe o vagabundo que tá encostado, mas que tá desesperado pra fazer alguma coisa, pra ajudar as pessoas, não quer tá lá, tá triste por estar lá, entendeu? E isso... É a fase, e assim, naquele momento, hoje, hoje, eu entendo o que aconteceu, sabe, mas assim, Deus me preparou, eu tava passando por um momento de trabalho, Deus tava cuidando de mim, tava me ensinando, era uma aprovação, ele tava me ensinando, então eu passei por tudo isso, e naquele dia, e meu sogro passando tudo isso, eu falava assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, eu tô atrapalhando todo mundo, eu pensar minha cabeça era isso, eu tô atrapalhando todo mundo, meu sogro, minha esposa, minha mãe, meu irmão, entendeu? A minha mãe me ligava, tipo assim, minha mãe, ela, eu falava assim, no Campeonato Goiano, eu tava arrebentando, e minha mãe falava assim, nossa, agora a gente vai, agora você vai ver, você tá bem, aí eu fui lá, quebrei a clavícula, aí tá bom, aí beleza, eu tô arrebentando, tô arrebentando, voltei, muita dificuldade, aí consegui arrumar o outro clube, tô jogando bem, aí rompi o ligamento cruzado de novo, e minha mãe chegava em mim, chorando, vem trabalhar comigo, vamos montar uma coisa nós dois, a mamãe não aguenta ver você sofrer desse tanto, a gente acha que você vai, 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 não vai, então juntando tudo isso, de aquilo que eu já tinha passado, todas as feridas, todas as cicatrizes, naquele momento eu tava muito machucado, entendeu, então naquele dia depois disso, eu falei assim, cara, eu vou tirar minha vida, porque pra mim não faz sentido nenhum, mesmo sendo um pensamento muito egoísta, eu não conseguia falar assim, cara, eu sou um peso pra todo mundo, você pensou isso de verdade? eu pensei, tanto é que naquele dia que ele me mandou 150, qual que foi a ideia minha, eu falei pra ele, eu falei, cara, é o JP lá de Guaranesa, ele trabalha com rádio lá, inclusive foi o cara que me ligou pra poder, eu recebi 600 ligações, eu recusei um monte, e a que eu atendi era justamente o JP também, esse mesmo cara que me ligou, eu falei assim, JP, tem como você mandar o dinheiro da gasolina pra mim? ele, ah, vai ficar muito caro, aí eu falei, não, mas eu preciso do dinheiro da gasolina, manda seu encontro que eu vou, ele mandou 150 e mais 100, qual que foi na minha cabeça? vou botar, vou deixar minha esposa 150, vou botar a frente de gasolina, daqui pra lá, vou entrar debaixo de um carro, pelo menos eu deixo um pouco de dinheiro pra ela, do que tem, então eu peguei o carro, cara, eu tinha um Peugeot na época, todo batido, pressão atrasada, tava tudo bagunçado, cara, eu fiz a viagem assim, umas 200, 220 assim, chorando, chorava, tipo amor, amor pela vida, zero, naquele 90 ali, tá, se levar, se bater, se for, eu queria, eu via assim, eu falava, cara, a próxima carreta que vier, eu vou me jogar, e eu vinha e tem, e eu chorava muito assim, e cara, e eu fiz a viagem, e eu não conseguia, e meus braços duros, cheguei assim, isso aqui em mim, tudo destruído, de tão tenso que eu fiz a viagem, eu cheguei lá, chorei muito esse dia, aí o cara me viu, ainda conversei com o Zinho, conversei com o pessoal lá, aí eu voltei pra casa, aí chegando em casa, quando eu tava assim, faltava, sei lá, 5 quilômetros pra chegar em Goiânia, aí minha mãe me ligou, falou, Wendo, onde você tá? Falei, mãe, aí tô chegando em Goiânia, em Goiânia, aí minha mãe falou assim, não, porque sua tia orou pra você, orou e falou que viu você entrando debaixo de uma carreta, aí eu caía a chorar, aí minha mãe falou assim, o que que tá acontecendo? aí eu desliguei o telefone, e aí ela foi lá na casa do meu sogro, que eu tava lá. Você conseguiu se abrir pra tua mãe? Não, não. Falar desse, não. Cara, eu vou ser bem sério pra você, eu nunca conversei com a minha mãe diretamente sobre isso, ela deve ter ouvido falar, eu nunca conversei, mas ela deve ter ouvido falar, que eu contei depois em podcast, depois de 2, 3 anos que eu tava, mas eu nunca tive coragem de chegar nela, falar o que que eu realmente, mas minha mãe, como ela é evangélica, e minha mãe ora muito, ela sabia do que tava acontecendo naquele momento, ela sentiu, aí ela foi, ela pegou minha tia, que minha tia que ora pra mim desde pequeno, e aí eles foram lá na casa do meu sogro, chegam lá, eu tava chorando, ela conversou um pouco comigo, aí orou, aí na oração, naquele dia, Deus falou comigo, aí falou assim, filho, deixei você passar pelo vale, mas agora eu vou te pegar pela ponta dos dedos, vou te colocar entre os grandes dessa terra, pra engrandecer o nome de Deus nessa terra, aí cara, aí foi uma transformação, sim, foi, eu me senti muito renovado, eu acordei no outro dia muito bem, eu tava desanimado das coisas, e eu acordei e falei assim, cara, eu preciso viver, sabe, eu não tinha vida, eu não tinha vontade nenhuma de viver, Solari, eu lembro, eu acordei, tipo assim, eu acordei, não querendo acordei no outro dia, naquele dia eu acordei querendo viver, então eu peguei o telefone, falei assim, vou ligar pro amigo meu que tem fisioterapia, falei, já, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, mas eu quero voltar a jogar futebol, você me ajuda a fazer fortalecimento, ele pode vir cá, fui lá, fiz tratamento, acabou o almoço, eu falei assim, eu acabou a fisioterapia, eu falei, cara, eu quero almoçar com a minha mãe hoje, aí fui pra casa da minha mãe, aí cheguei na casa da minha mãe, comecei a trocar ideia com ela, deixei meu telefone em cima da mesa, fui colocar comida, o telefone começou a tocar, 041, 022, 0... Do nada? Do nada, mas muito, assim, aí minha mãe atende o telefone, eu falei, não mãe, é o pessoal do banco, ele me ligava muito pra tomar o carro, tava com umas 8 pessoas atrasadas do carro, minha mãe não atende, que tá atrapalhando aqui, eu falei, não vou atender não, aí eu desligava, aí sei lá, depois de umas 10, ele falou assim, se você não atender, eu vou atender, aí eu, então tá bom mãe, eu vou atender, aí atendi, alô, aí era o JP lá de Goianez, o mesmo cara que me ligou, pra me jogar o Amador, aí ele falou, cara, parabéns, tá indicado ao gol Puskas, e eu, o que é gol Puskas? Eu nem tinha noção do que era, não tinha a menor ideia, não, seu gol tá entre os 10 gols mais bonitos do mundo, eu falei, caralho, então assim, a FIFA tentando entrar em contato com você, pra te dizer que você, tava indicado ao prêmio Puskas, e você não queria atender, por medo de cobrança. Certo, não, eu tinha certeza que era o banco, eu tinha certeza que era o banco, que era o banco, que era tomar o carro. E na verdade, era a ligação que ia mudar a tua vida. Mudou a minha vida, e o mais louco, igual eu falo pra todo mundo assim, cara, eu devo ter recusado, nesse dia, não tô de brincadeira, eu devo ter recebido umas 200 ligações nesse dia, eu recusei umas 40, e a que eu atendi, era o JP, o mesmo cara, e eu falo, cara, não é coincidência, não tem como ser coincidência, é o mesmo cara, e não tem como ser da maneira que foi, não tem como. Não, e tudo que você vinha passando, assim também, realmente é a prova, né, de que existe, né, de que ele existe, de que as coisas, assim, de que a gente tem que acreditar, de que sabe, de que às vezes realmente, quando a gente tá no fundo do poço, e a gente pensa nas maiores merdas possíveis, que a gente pode pensar, cara, é assim, continue, né, cara, assim, continue. Eu acho que você falar depois, que acontece, é muito fácil, é muito simples, e eu também falar pra pessoa assim, olha, acredite, é fácil, mas, eu tenho certeza que naquela época, minha mãe fazia de tudo pra que eu ficasse bem, minha esposa, meu sogro, minha sogra, só que é difícil, cara, a depressão, ela é uma doença, que ela é muito, ela é silenciosa, ela é rasteira, ela é baixa, e a gente, e socialmente, ela não é tão entendida também, quando você, você quer se abrir, às vezes, e aí você não se abre, porque você sabe que aquela, né, ou às vezes no trabalho, também é delicado, você fala, porque as pessoas do trabalho, não, mas também o cara tá lá com depressão, né, então realmente ainda é um tabu assim, e a depressão, ela é tão, eu chamo, ela é tão sem vergonha, essa doença, que o que que ela faz? Ela usa a sua fragilidade, pra te poder fazer inútil, perante as pessoas que você vai conversar, então, por exemplo, quando você vê qualquer pessoa no mundo, hoje é mais fácil, você falar assim, ah, o Lano tá com depressão, a primeira coisa que o cara vai falar assim, ah, mas o cara tem 50 milhões, e o cara tem depressão, ah, mas o cara tem, ah, mas o cara que é, o cara que é preto, favelado, que trabalha, não tem depressão, ele tem depressão também, cara, isso acontece em todos os lugares, em todos, em todas as famílias, independente da classe social, é tratado de uma maneira muito rasa, é muito rasa, por isso que a gente perde, a gente perde o valor da conversa, quando você vai conversar, é claro que, o, a diferença é que, infelizmente, os mais pobres, quem vem de classe social mais baixa, não tem outra coisa que fazer mesmo, vai ter que trabalhar, mas, mas, por dentro, aquela ferida, tá machucando o cara todo dia, cara, ela tá machucando, e eu passei por isso, eu posso falar pra você, pra mim foi o momento mais complicado da minha vida, mano, da minha vida, porque eu olho pra minha filha hoje, que tem 10 anos da Marcela, olho pro Lucas, e eu falo assim, meu Deus, olha o que eu podia ter perdido, tá, entendeu, olha o que, e nem financeiramente não, porque financeiramente é o de menos, eu olho assim, cara, olha meu filho, olha minha mãe, sabe. Mas por outro lado, hoje em dia, você é justamente esse exemplo pra eles, do cara que esteve nesse lugar, e que caminhou, e que se transformou, né. Então, por isso que eu falei que a minha live, até em off, eu falei que a minha live é muito raiz por causa disso, porque por exemplo, na minha live, eu não aceito que os outros ditem o que eu quero falar. Perfeito. Então, por exemplo, já teve várias e várias vezes na minha live, que eu tava fazendo uma live muito descontraída sobre FIFA, resenha, brincando, e chegava um cara com depressão, falava um monte de coisa lá no chat, lá, eu começava a trocar ideia, e eu parava a live, falava, cara, vamos, e a gente trocava ideia, e o pessoal não aceita isso. Claro, assim, se você só estivesse buscando hype, você não pararia a sua live pra falar sobre depressão com o cara, porque isso não dá, não dá audiência, não dá ibope, mas a gente tem que cagar pro ibope, pra audiência, e começar a mostrar pra essa molecada, o que realmente importa nessa vida, que é parar e conversar com alguém. Cara, vou te falar, eu sei que pra maioria da galera hoje, que passou pela pandemia, fala, cara, a pandemia mostrou muito, não, esse lado eu já conheço, há muito tempo, cara, então tipo assim, já tava vacinado, já, cara, eu conheço, tipo assim, eu tenho um cara na minha, o Christian na minha live, eu conheci ele também na minha própria live, e um dia ele falou assim, Wendel, eu preciso conversar na minha live, falei, cara, me chama no Instagram lá, chamei o cara, troquei ideia, peguei o WhatsApp, comecei a conversar com ele e tal, fui conversando, e ele falou assim, com essa fala, ele falou assim, Wendel, no dia que eu tentei suicídio, ele engoliu soda, ele engoliu soda, aí ele falou pra mim, falou assim, Wendel, no dia que eu tentei suicídio, eu tentei conversar com todo mundo, cara, ninguém me ouvia, ninguém queria conversar comigo, todo mundo achava o cara frescura, e eu só queria ouvir, eu só queria conversar, eu só queria ter alguém pra poder desabafar, e o que você tá fazendo comigo aqui hoje, cara, se de alguém tivesse feito, não me envengureando, longe disso, eu tô dando exemplo, o que que a gente passa na, eu só queria alguém pra conversar, é isso, cara, entendeu? É, então, a gente tem, é um papel social, que o pessoal da live não tem essa conscientização ainda, e assim, cara, às vezes só uma troca de mensagem, uma resposta pra essa pessoa, já faz toda a diferença, é, você pode salvar uma vida real, nessa, tá, tem várias histórias de gente que acabou, é, e que antes de fazer o ato, tentou mandar mensagem, pra, pros amigos, cara, e os caras não respondiam, porque estavam na correria e tal, e, mas, aí você vai lá, prêmio, tô indicado ao prêmio Puskas, quantos indicados são, 10? 10, 10, aí você recebe já como indicado, ou já, você já sabia que você ia ganhar, ou você não sabia, você foi pra lá realmente pra competir? Não, é, cara, eu não tive contato com a FIFA, hora nenhuma, nenhuma? Não, mas quem que te manda a passagem? Cara, vou te contar, isso que eu tô te falando, que é uma loucura, eu fui indicado aos 10, eu não recebi ligação, não recebi convite, não recebi nada da FIFA, é mesmo? Você viu na mídia? A mídia, a Globo gravava, eu via lá em casa todo dia, fez os treinos, e eu falava assim, cara, mas eu não recebi nada, será que é verdade? E aí, quando vai chegar alguma coisa de congresso? Não chegava, não chegava, aí beleza, aí eu fiquei entre os três, não chegou também, e vai aquele negócio, vai aquele negócio, vai indo, aí quando faltava, sei lá, viagem, aí eles passaram um pouco, o presidente da federação, o Pita, que era de Goiás, foi e me ligou, falando, olha, o pessoal da FIFA não conseguiu falar com você, e mandou pra mim aqui, eu tô com sua passagem, eu preciso que você preencha, você precisa de um acompanhante e tal, aí eu falei, e onde era o lugar? Era na Suíça, de primeira classe, lá na sede, de primeira classe? Eu nunca tinha andado de primeira classe, cara, que demais, e quem que você levou? Minha esposa, a Marcela era pequenininha, minha filha, e nós falamos assim, cara, infelizmente a Marcela vai ter que ficar, eu não tive luz de mel, não tive viagem, vamos aproveitar essa viagem, nosso sonho, e aí aproveitaram, viveram? Claro que é assim, claro que a gente vai querendo ganhar, sim, mas eu, 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 do fundo do meu coração, você já viu aquele, aquela abertura do, um maluco no pedaço, o cara chega dentro do carrinho, que ele vai olhando aqui no lugar, eu fico até parado, eu falava, minha esposa, eu falei, olha só, a gente vai, vamos tirar foto com todo mundo, você era o Will Smith na abertura do, eu não bebo, falei, no avião, primeira classe, vou tomar champanhe, foda-se, o que vier de comer, eu vou comer, eu vou aproveitar, então assim, eu fiz tudo, cara, eu, mas ela aproveitou muito, e a Beca, e a roupinha? A Beca, eu dei muita sorte, cara, muita sorte, porque, eu não tinha, eu nunca fui numa, eu nunca tinha uma festa desse porte, né, acho que é difícil alguém ser convidado, mas eu nunca usei roupa social, a minha parada é bermuda, chinela e a camiseta, tá ótimo, cara, então, eu fui no programa do Neto, o Neto falou assim, e aí garotinho, você tem terno já? Eu falei, não tem terno não, não vou te dar um terno já, aí mandou o cara vir, já me deu um terno na hora, aí uma loja de Goiânia também me deu um terno, aquilo de Goiânia era mais fácil, porque pegava medida, fizia tudo, me deu um terno, aí eu fui pra, só que do Neto, foi a faiate, então o cara fez tudo, sob medida e tal, só que no dia, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu tava treinando, e eu, você vai engordando, pega massa e tal, mudou o corpo depois, mudou o corpo, o terno do Neto não entrou, não entrou, e aí também, o outro era muito bonito, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu quero usar o do Neto, eu vou pegar o blazer, eu vou usar o blazer durante o dia que eu estiver lá, e aí o outro terno eu uso no, na noite da primeira, talvez, só que por exemplo, tinha muita coisa do terno, que eu não tinha noção, mano, então por exemplo assim, eu cheguei lá, eu não sabia que tinha que usar a meia social, eu sei lá, eu fui pra festa, na hora de ir pra festa, tem um cara que te dá, o que você meteu a meia ou o que? A meia soquete, porra, eu tava com o sapatão lá, a meia soquete, aí o cara falou, senta aí, deixa eu ver como é que você tá, eu sentei, e falei, cadê sua meia? Eu falei, tá aqui, cadê ele? Não, tá aqui, aí ele, você tá usando a meia soquete? Eu falei, é, cara, você não pode usar a meia soquete, vai sentar na frente, vai aparecer você, vai aparecer sua canela toda, eu falei, ah mano, então me ajuda aí, compra pra mim, ele falou, não, já é feriado na Suíça, não tem nada aberto, eu falei, cara, então me dá a sua aí, cara, aí, aí eu falei, não, eu vou sentar do seu lado, você tá doido, o cara da FIFA me perder jeito aqui, eu sou mal, eu vou embora, eu falei, e agora? Aí minha mulher falou, tem aquele kit da primeira classe lá, aí eu abri, tinha uma meia, cara, tinha umas aviãozinhas, umas estrelas, ela vinha, ela vinha até a coxa, no celular, ela vinha até a coxa, não tô acreditando, seu nomeinha que é pra andar, na primeira classe, é, cara de compressão, eu botei ela, eu falei, é essa, foi tipo assim, teve muita coisa, que história maravilhosa, cara, que história maravilhosa, e aí, você assim, na primeira fileira, sim, a gente fica do lado, assim, na verdade, ficou, os jogadores que iam disputar na minha frente, eu ficava logo atrás, que eram, Cristiano, Messi, Neymar, aí tinha também o top 10, top 11 da FIFA, que aí também era o Daniel Alves, o time do ano, é, sem contar que assim, aí, essa é a parte mais louca, que, cara, eu te juro que até hoje, eu não parei, eu não paro pra pensar, porque pra mim é muito surreal, muito surreal, eu te juro, imagina assim, você ama futebol, sabe como é que é? Eu joguei futebol, cara, eu só jogar futebol, eu só respirar futebol, eu só, eu só queria saber de futebol, aí você chega num lugar, tá tipo assim, você passa, aí tá o Cacá passando, aí você vem de lá, tá o Davids passando, aí você vem de lá, tá, sabe, o Daniel Alves passando, aí do outro lado vem o Messi, aí do outro lado vem o Cristiano, aí vem o Marcelo, aí vem o Sérgio Ramos, cara, tipo assim, é um lugar que não tem como, Neymar, não tem como, é Disneyland, né? pra quem ama futebol, é uma parada surreal, total, Pogba, então mano, é uma parada que na minha cabeça, até hoje... E você concorda, não era só que você tava de convidado, você estava, você era um deles ali, mas na minha cabeça, não era essa, eu não tinha essa visão, na minha cabeça, eu era pra tirar, então tipo assim, eu cheguei no salão da festa, que era muito grande, tinha muita gente, tava muito lotado, você não tinha espaço pra andar, você tinha que sair desviando das pessoas, e eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, quando você vê alguém, famoso jogador, você me avisa pra nós tirar foto, vamos tirar foto com todo mundo, e eu não consegui ver o jogador, aí ela falou assim, Wendel, depois de uns 10 minutos, ela falou assim, Wendel, aquele menininho lá no canto lá, que você joga com ele, eu falei, quem? Aquele menino lá, aí eu olhei, era o Modric, tava no canto assim da, mano, desse tamanzinho assim, o Modric, desse tamanzinho. Você olha, você fala assim, ele não é nem um jogador de bola, parece um menino. Você fala assim, ele trabalha num banco, não tem menor condição de ser jogador, eu falei, caraca, aí eu cheguei lá pra tirar foto, aí era de frente o camarote do Real, aí o Marcelo me viu, falou, Wendel, vem cá, aí o Marcelo vai te falar, Marcelo, se você estiver vendo, eu te amo, cara, você é o cara mais fantástico que eu vi na minha vida, porque ele já me trouxe, já me conversou, já foi abrindo as portas, me colocou pra dentro do camarote do Real Madrid, aí o Cacá tava, aí o Sérgio Ramos, e o Modric, aí, mano, não esquece, aí ele falou, você quer tirar foto com o Cristiano? Eu falei, claro que eu quero. E assim, essa foto é a tua, a primeira foto das suas redes sociais. pra mim é a mais fantástica de todas. Tá enquadrada na tua casa? Você tem enquadrada, né? Tem, né? Tem que ter. E o Cristiano, e o Cristiano, como foi? Aí ele falou assim, o Marcelo falou, você quer tirar foto com o Cristiano? Eu falei, quero, só que o Cristiano ficava do outro lado, do outro lado da festa. Perfeito. O Marcelo que era um vidro, um canalotezinho, o Cristiano fez assim, Cris, vem cá com ele, que eu quero tirar foto com você. Mano, eu sem graça pra caralho, no meio da festa, aí o Cristiano veio de lá, atravessou o salão, atravessou. O Cris atravessou o salão. Atravessou o salão, veio e me cumprimentou, como é que está tudo bom? Falei, caraca, o Cristiano. E ele é bonitão, mano, parece de cera, assim, ele vindo pra cima de mim, assim, não é apenas na TV. Não, ele é embaçado. Ele é um homem, que homem? Não, ele é o homem. Ele é o homem, porra. Ele é o, como é que é que o Rômulo lá, Rômulo Mendoza fala, o macho alto. Eu até venho nas lives, quando eu tô falando direto, os caras falavam, você viu aquela foto do Cristiano Nardo, que você e sua mulher, e o Cristiano, e a mão dele não aparece? Será que não tá pegando na bunda a sua mulher? Eu falei, irmão, eu vou te falar, se eu fosse o corno do Cristiano, eu ia ser o corno mais feliz do mundo, porra. Tá maluco? Quem que pode falar que é o corno do Cristiano Ronaldo hoje? Sim, isso é bem verdade. Pouca pessoa no planeta. Pô, eu ia ter que ter o corno e não vai falar também. É louco, moleque. Agora, o Marcelo é tipo o melhor amigo do Cristiano, né? Os caras são tipo... Não, o Marcelo, eu vou te falar, Marcelo, não é normal, a humildade, a simplicidade daquele cara não é normal. E a bola, Não é à toa que ele é o que é, campeão de tudo, um dos melhores laterais da seleção, ele é fenômeno. Mas chegou, ganhou o Libertadores, e ele tem uma bola, ele é fenômeno. É lindo ver ele jogar, é delicioso ver ele jogar. Eu tive esse prazer, não conheci mais, mas eu vou te falar, eu acho que, posso afirmar que, o que ele é como jogador, ele não é 30% do que ele é como pessoa, velho. Mano, ele é fenômeno, porque ele me tratou de uma maneira, assim, absurda, mano, absurda. Ou seja, ele também te ajudou muito com que aquela noite fosse... Cara, ele fez tudo. O Marcelo foi o cara, ele não sabe disso, mas o Marcelo foi o cara que fez minha noite acontecer. Porque, cara, eu tirei foto do Cristiano, pude conhecer os caras, ele me colocou pra dentro do camarada do Real Madrid, eu tenho a foto, eu e minha esposa, assim, todo mundo junto abraçado, quem diria eu ter uma foto abraçada ao mesmo tempo, com Cacá, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, Marcelo, sabe, não tem... E aí, ou seja, dentro da premiação, o time do Real Madrid tem um camarotezinho ali. Tem, só que assim, o Pogba tinha um camarote só pra ele, era ele, acho que ele é a mãe dele, eu acho. Aí tinha um camarote do Real Madrid, que aí ficava o Marcelo, o Sérgio Ramos, o Moura... Esse tempo tem muitos indicados do Real também, né? Aí tinha um camarote, aí o Cristiano não tava nesse camarote, eu acho que ele tinha um camarote só pra ele. O Messi tinha só um pra ele. O Neymar, eu não vi o Neymar. Ah, você não chegou a ver? Ele em camarote, eu tirei foto com ele andando, assim, com o Neymar. E o Neymar te reconheceu, tipo assim, ele sabia que você era o brasileiro indicado ao Puskas e tal? Não, o Neymar foi sensacional comigo, aconteceu uma situação... E o Messi? O Messi não conseguiu tirar foto Não conseguiu tirar foto, mas viu ele? Eu vi, mas muito pouco, ele não me sentou, ele é bem fechadão, mas assim, eu entendo porque é o jeito dele, tá ligado? Claro. Mas eu fiquei falando que foi do pai do Neymar, mano, o pai do Neymar foi um cara que me surpreendeu muito quando eu estive lá porque não que o Neymar tenha feito nada de errado, mas é que o pai dele me mostrou algo que pra mim, cara, eu sigo como exemplo, velho, do que ele fez lá, porque eu já tava pronto pra ir pra cerimônia e o Neymar tava chegando no hotel. E ele passou por mim, tipo assim, a uns 5 metros de distância, aí ele falou assim, beleza? Aí eu falei, ô Neymar, beleza? Aí o pai do Neymar, Juninho, volta lá e cumprimentou ele. Aí ele voltou, veio e me cumprimentou. Então pra mim, isso me chamou muito a atenção. Você ter visto isso, assim, Porque ele fez o Neymar ir lá de cumprimentar porque assim, tipo, esse cara também tá indicado, ele é um brasileiro indicado, ele é dos nossos. Não só passa dando um tchau, tipo, vai lá, cumprimenta mesmo porque esse é dos nossos. Até porque, eu entendo demais o Neymar tava no dia que ele tava indicado ao melhor do mundo. Imagina a correria do cara. O dia do Neymar. A cabeça do cara, ele já fez milhões de compromissos no dia. Então assim, eu não tô falando do mal do Neymar, de jeito nenhum. Fato. Eu tô só falando assim que... É que às vezes é tanta coisa que você... É que eu vou falar agora, eu acho que eu não tive pai e naquele momento eu vi algo tão bonito de você ver um pai falar assim que eu queria ter tido a minha vida. Olha, eu não compro esse carro que não tá na hora, eu não gasto dinheiro com isso que você é bobeiro, vamos por esse caminho. De conseguir ver que algumas atitudes que a gente teve, talvez com o pai do lado, a gente teria tido atitudes melhores. Exatamente. Então assim, pra mim, aquilo me chamou muita atenção e eu guardo isso, vou guardar quase da minha vida porque eu tento fazer isso muito hoje. Eu tento ser o pai que eu não tive, eu tento ser pros meus filhos e essa liçãozinha que o pai dele me mostrou te marcou. Marcou muito, velho. E aí você ganha? Aí é loucura. Ganha aí, você tava... Aquela expectativa é real mesmo? Então ela vai abrir o envelope, você tá tipo... Tá doido. Mano, eu vou te falar assim, aí o pré-cerimônio, eu fiz tudo o que eu queria porque assim, eu fui pra tirar foto, eu tirei foto com quem eu queria, tirei foto com o Dario, tirei foto com todo mundo, joguei videogame, joguei videogame. Meu cara lá, eu tô na parada. Mas você não vai ligar nisso um por um momento eu parei pra analisar. Falei, cara, é eu, o Messi e o Florentes. Pô, tamo fodido. O Florentes com aquele gol que ele fez do meio campo lá no canto. É. Então assim, sendo bem real. E o Messi, qual era o... Desculpa, qual era o gol do Messi? Não, eu ganhei mais ou menos que a driba 12, cara. Paz um lá embaixo, cruzado, lindo. Você tava tipo achando que você ia perder pro Messi? Eu acreditava que eu ia ganhar. Por quê? Porque a campanha foi muito forte. O Brasil... Mano, o Brasil fez uma parada que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi aquilo acontecer. sério, não é porque sou eu não, mas assim, o Cid não salva, desimpedidos. Cara, todo mundo falava da campanha. Então eu acreditava muito, mano. Eu acreditava muito que ia acontecer. Só que assim, ó. E era voto popular. Era uma mistura. Era uma mistura, porque o pessoal acha que é voto popular. Primeiro, você não é indicado porque o gol é bonito e alguém te colocou. É assim, existe um... um grupo de pessoas da FIFA que é eleito pra poder indicar os gols do ano. Perfeito. Então, tipo assim, são eleitos 200 gols. Dos 200 gols, cai pra 10. Dos 10, cai pra 3. Entendeu? Nossa. E isso é voto popular a partir dos 10. A partir dos 10 é voto popular e voto de júri. Isso. A partir dos 3 é voto popular e do júri. O popular tem um certo peso e o do júri também. Então a galera acha que o voto é popular 100%. Não, não é 100% do popular. Tem o júri da FIFA e tem o voto popular, claro, que também conta. Que é importantíssimo. Então acaba que eu fui pra tirar foto porque, tipo assim, quando eu parava pra analisar eu falava assim, mano, é o Messi e o Florencio. Se eu perder eu não posso jamais na história da humanidade eu falar assim, cara, foi injusto. Porque, porra, é o Messi, tá ligado? É orgulho perder pro Messi. Então, tipo assim, na minha cabeça quando eu parava pra pensar eu falava, mano, quer saber? Deixa eu aproveitar tudo que eu posso. Por quê? Porque se eu for achando que eu vou ganhar, eu vou ganhar, ganhar e eu vou perder eu vou estragar uma oportunidade que eu nunca vou ter nunca mais na minha vida. Então pra você ter noção eu tenho foto no meu celular depois eu te mostro. Tenho foto tipo assim, ó da comida que eu almoçava eu tenho foto. Eu tenho foto do espelho. Ah, lógico. Eu fui no banheiro apertei assim sem querer no espelho ligou a televisão no espelho eu falei, caraca, vai! Tem uma televisão dentro do espelho que porra é essa? Eu já tirei e mandei pros meus amigos mano, olha aqui tem uma televisão dentro da porra do espelho. Aí eu vejo o personagem assim, aquela festa cheia de jogadores tipo assim, que já ganhou 400 mil estão super acostumados não sei o que e o Wendel ali, sabe? Tipo, turista maluco assim. É um maluco no pedaço tá te falando, velho. Então tipo assim eu aproveitei pra caralho eu comia tudo que eu podia eu tirei foto pra caramba. E assim, tanto que assim o gol do Florentes tanto que quando você fala eu lembro exatamente qual gol foi porque é um gol também muito marcante um gol que entrou pra história também e é contra duas estrelas mundiais você pode falar o que você quiser mas tipo assim é o Florentes da Roma contra o Barcelona e é o Messi campeão de tudo contra todo mundo e é o Wendel mas que legal a FIFA ter também legal por parte da FIFA também não ser muito ai não só concorre famoso é porque pô você tá lá foi uma cara alguém te alguém bancou muito forte ali sabe uma questão que pra mim me chama muita atenção eu acho que o meu o Wendel Lira está no Puskas ele meio que que humanizou o prêmio Puskas justo entendeu é bem verdade depois disso ficou mais humano não é aquele negócio tipo assim ah o futebol é só pra elite eu acho que essa foi a ideia depois do Wendel Lira até porque golaço não sai só na Champions League tem golaço saindo no campinho perto da tua casa hoje tanto é que os caras falam assim ah Wendel mas o Pedro fazia um gol no final da era o final da Copa acho que do Messi e o seu do campeonato goiano é diferente eu falava assim irmão deixa eu te falar não é se fosse tão fácil todo mundo fazia um gol exatamente golaço é golaço golaço é golaço independente do lugar é a plasticidade do lance a dificuldade o lugar o difícil total então assim eu acho que o Wendel Lira Staley humanizou muito o prêmio e fez com que o prêmio tivesse um olhar mais carismático pra todo mundo do futebol tanto é que os outros caras os outros caras ganhavam depois teve um menino na cidade da Malásia sei lá um gol de falta lindo e antes não tinha né cara quem ganhou antes era só os picas era muito engraçado eu lembro de só grandes jogadores ganhando pusca quem ganhou era Ibramovic Neymar total e o Wendel tipo era muito engraçado depois foi mais foi mais de boa depois você acha que deu uma era muito engraçado maravilhoso então assim foi a noite inesquecível mas não dá pra achar que ia ganhar tipo assim eu juro pra você que eu se eu abrir meu coração 100% pra você quando eu fui na hora que eu botei o terno eu falei pro cara era o Thiago que é um brasileiro que trabalha pra FIFA e ele traduzia e me ajudava fazer as paradas lá aí eu falei pra ele ele falou Thiago esse prêmio já é decidido né mano tipo já tava amarrado aí eu acho na minha cabeça era do mestre assim esse prêmio é 100% já sabe que vai ganhar pô não tá votação ainda falei só tá bom falou ele é pô tá votação mas tem que deixar acontecer eu falei então tá bom aí pô cheguei lá na hora de sentar na cadeira aconteceu toda a cerimônia vai mostrando sei lá o time do ano muitas coisas vai ter outras premiações os VTs e aí você vai ficando aquela agonia só que aí chegou uma hora você não faltava aí falou assim olha a apresentadora falou a gente vai pro comercial quando voltar a gente vai apresentar o gol Puskas aí o cara foi tocar no meu ombro assim o Thiago tava atrás de mim falou você já pensou no discurso caso você ganhe eu falei assim tá de sacanagem não mentira você não tinha preparado o discurso mano como é que você vai parar o discurso você vai competir com o Messi no gol mais bonito do mundo mas vai que né vai como que você para você vai falar assim tá faz o discurso agora obrigado você tá na frente do Cristiano Ronaldo o Messi te olhando o Cristiano Ronaldo te olhando pensa no discurso aí não tem como eu pensar no discurso você vai ficar só babando o ovo dos caras exatamente então tipo assim eu falei não não tem mas como assim você não tem se você ganhar se eu ganhar eu vou chorar eu não consigo nem falar direito tá maluco aí ele falou cara se você pensar em alguma coisa aí eu sentei na cadeia falei mano tô fudido porque não tenho ideia do que eu vou falar se casar fora que assim todos gringos lá é só inglês rolando lá o inglês comendo solto e mandando português só escutando inglês exatamente a tradução né na minha cabeça eu falei mano a chance do ganhar é pequena e se eu ganhar com certeza não vou conseguir falar então beleza aí quando vem que fala o meu nome eu acredito muito muito independente de religião galera não tem nada a ver isso mas eu só consigo lembrar de ter falado o meu nome e eu só consigo lembrar de quando eu tô saindo de lá eu juro pra você que eu não lembro eu acho que foi o Espírito Santo que tomou conta porque assim ó não lembro de ter falado não lembro de como eu falei levantar da cadeira subir da escadinha você não lembra de nada não lembro não lembro quando você volta pra você você já tá você já recebeu o prêmio já falou eu tava descendo a escada eu tava descendo a escada porque quando quase caiu o prêmio assim que eu fui pegar ele era pesado eu acho que ele era maneiro quando eu fui tirar ele assim mano ele é muito pesado é mesmo? então quando eu fui pegar assim da bancada eu achei que era eu peguei meio que na ponta dos dedos cara quando ele fez assim pra frente assim eu abracei ele sabe não me vai dar esse mico ali nossa quebrando bom ia ter entrado e vem cá e onde tá hoje em dia o troféu? fica guardado guardadinho escondido o pessoal fala então tá escondido na onde? escondido você sabe que cara eu fui no eu também faria isso eu esconderia também deixaria num sei lá numa redoma de vidro com lasers em voz e cara eu trabalhei na Ronaldo TV agora na época da Copa e cara um dia teve um evento lá na casa do Ronaldo fui lá na casa do Ronaldo cara ele tem no set de gamer onde ele joga videogame é um filho da mãe né tá lá bola de ouro tá lá e eu falei Ronaldo é a bola pode pegar ele pode pega aí não sei o que cara assim ele tem uma relação com aquela bola de ouro é muito descompromissada muito natural natural né mas eu achei assim cara eu fiquei pensando cara não no meu caso eu não deixaria ninguém dar mão nisso então assim acho que eu seria mais o que você faz eu conheci o Ronaldo também e tipo eu vi na casa dele e eu não cheguei a ver lá onde tive o troféu mas é que eu tento imaginar que pro Ronaldo por mais que seja pra nós uma coisa de outro planeta o Ronaldo é o Ronaldo eu também acho que é isso o Ronaldo é o Ronaldo então pra ele é importante é mas é natural no meu caso não no meu caso tipo uma coisa que quando eu saio do futebol eu não saí traumatizado só do futebol é porque assim ó eu infelizmente rompe o ligamento cruzado três vezes eu operei o mesmo eu operei o ombro daqui eu tive o segundo cruzado eu tive que tirar o o LCA de cá o tendão de cá pra até lá pra passar pra cá então assim mentira minha carreira foi muito cheia de lesão então eu saí muito machucado do futebol e de alguma maneira que ele me causou um trauma que o Pulsas quando eu aposento e depois quando eu vou voltar eu guardo ele na caixa e eu fiquei mais diante sem abrir a caixa eu não gosto de ficar olhando muito pra ele não que seja coisa ruim mas é que tipo assim me dá muita saudade eu não vou muito em estádio não vejo futebol porque eu sinto muita vontade de jogar é eu sinto aquela eu falo caralho eu podia estar jogando eu queria estar jogando só que eu tive que parar porque não tinha outro jeito então o troféu ficou guardado é inclusive tipo assim eu recebi proposta de cara querendo comprar ele recebeu recebi proposta uma vez o Casimir o próprio Cazé na época ele não era bilionário igual ele hoje mas me pedi uma proposta ó Casimir joga uma proposta nova aí quem sabe hoje em dia mas vem cá você falaria um valor que te deram aí pelo cara assim ó o valor que me chegaram a fazer de proposta 400 mil aí depois eu falei cara de jeito de maneira não vai nem fudendo aí depois apareceu um cara de um leilão que falou assim Wendel você não tem noção quanto esse prêmio seu vale ganho porque ele tem alguns atenuantes que são muito fodas tipo assim o seu prêmio é contra o Messi total o Messi é um dos poucos prêmios que o Messi não ganhou na vida ele ganhou Copa do Mundo o gol do Champions ele ganhou o melhor espanhol Copa melhor achilheiro tal 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 mas não ganhou buscas só que assim ó o fato dele não ter ganhado não é o tão mais importante o mais importante é o fato dele ter concorrido e não ter ganhado e o teu troféu ser o troféu que tirou do Messi exatamente realmente você tava falando isso não é que ele nunca ganhou esse puscas que você tem na mão é o puscas que poderia ter sido o do Messi sabe realmente se a gente colocar no leilão cara tem muito shake cara que é apaixonado que é colecionador os caras vão ficar loucos você não tá entendendo aí eu falei assim cara eu não tenho interesse hoje porque eu gosto é uma coisa assim que eu não ficar vendo eu quero ter ele ali no meu canto mas cara tipo sei lá vai passar daqui um dois anos alguém chega falando vamos leiluar vai dar uma grana boa eu acho tipo assim eu não teria problema nenhum em leiluar ele ganhar o dinheiro só que hoje pra mim não faz sentido você ficou a pesquisar já tipo na internet se alguém já vendeu um prêmio puscas cara o puscas não mas por exemplo tem é que medalha olímpica eu sei que tem medalha olímpica eu sei que tem mas sabe aquela parada que eu nunca tive coragem de pesquisar porque assim ó esse é o meu medo é que se você pesquisar e saber o quanto vale eu acho que eu cria coragem pra vender porque por exemplo eu vi que o Amaralzinho vendia as medalhas que ele ganhava ele vendeu as medalhas é mesmo o Amaral eu vi no youtube uns cortes dele falando isso só que o meu prêmio ele é muito pesado ele pesa 14 quilos mano ele é desse tamanhinho você pega ele assim ele tem 14 quilos acredito eu que não é de ouro acredito eu que não é de ouro mas ele é muito pesado material especial ali cara pra ser pesado tem alguma coisa do tipo e o valor pro futebol dele é muito importante então por exemplo se eu chego sei lá vou levar pra alguém avaliar num leilão o cara fala assim olha só aqui pela história pelo prêmio isso aqui vale no mínimo pra começar o leilão um milhão por exemplo aí vai bater vai mexer comigo entendeu lógico e aí eu vou falar cara então porque é pensando aqui né pensando com você assim tipo a princípio é uma coisa você fala pô mas essa é uma você não pode vender isso isso é um negócio só que ao mesmo tempo cara isso isso é algo que quem conquistou foi você que conquistou o valor disso é um retorno também pra um esse prêmio Puskas não é só aquele gol que você fez naquele dia esse prêmio Puskas ele é a simbologia de toda a sua carreira até pegar no dia daquele gol exatamente aquele gol é a ponta final eu falo pra galera que é um prêmio que Deus me deu pela minha carreira por tudo que eu já sofri na minha carreira exato sabe assim eu não tenho apego a material então tipo assim você fala assim Wendel você não gostaria de ter ele na sua casa gostaria de ter ele na minha casa guardado mas assim o futebol o meu nome tá escrito na história do futebol eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje eu aposentei e por exemplo hoje na minha cabeça se eu vendesse vou dar um exemplo o o o o o o o arrematou o troféu do Messi de de último jogo sei lá acho que 800 mil um exemplo 800 mil um exemplo cara se eu coloco esse troféu meu para e vai sei lá 2 milhões de reais cara a minha a minha eu tenho certeza que eu vou fazer isso tipo assim é pegar no mínimo 30 40% desse prêmio e fazer alguma alguma parada voltada para os games em Goiânia entendeu um trabalho social você formar novos eu acredito muito eu acredito muito que o mundo dos esportes é a profissão do futuro porque hoje a maioria da galera me pergunta assim você ganha dinheiro com videogame não como assim não ganho videogame cara eu faço palestra eu sou youtuber eu sou streamer eu faço ações eu faço eu faço uma porrada de coisa mas tudo isso vem através do do game do game que me mostrou o game é a vitrine né é me mostrou por outras paradas que eu não tinha então tipo assim você também preparar e ter a condição de ajudar pessoas que você sabe como é que é infelizmente hoje a gente joga o PS5 com o FIFA o FIFA é 400 reais o PS5 é 3 mil e tanto me fala quem tem condição vai ter agora você pensa se poder montar e aí quantos craques do e-games não poderiam estar sendo formados se tivessem não e o Brasil tem muito cara tem muito cara bom e eu sei porque eu me ajudo com essa galera tem muito cara que é fenômeno e não tem condição e cara que joga de vez em quando e é bom pra caralho chega e bate na gente então tipo por isso que tem gente fazendo equipe tantas equipes por aí né faz um QGzinho ali bota 5 videogames bota a molecada lá dentro e bota a máquina né então eu tenho a vontade de fazer isso então assim com certeza eu usaria uma boa parte pra reverter então aí a gente já começa a entender que também o giro pode ser importante disso tudo pra fazer acontecer né então assim não seria só pra você botar no bolso comprar um viatis aí não sei o que pra mim com certeza porque assim o prêmio ele é bonito é legal demais mas é um material e não vai mudar nada a minha vida claro mas o valor poderia agora o valor poderia mudar poderia comprar uma casa que eu não tenho poderia montar um projeto social que eu queria fazer e eu não tenho condição claro e o projeto social eu já chamaria Futuros Puskas exatamente quem sabe né a gente pensa que não mas vai que lá na frente a gente transforma outros michaels isso exatamente e pô Goiânia também é um polo cultural lá de lá sai muita coisa boa em todos os sentidos desse Brasil Goiânia é bom não vamos entrar a fundo nessa questão aí você faz essa transição então pro mundo dos games e vamos falar agora um pouquinho desse mundo dos games falar né assim das suas lives ali como é que é live todos eu acho seus setups muito bonitos acho realmente que você sempre se preocupa bem com o cenáriozinho teu cenáriozinho sempre é bem cuidado eu observo isso ele é sempre bem cuidado assim e cara e você faz as lives ali você joga muito bem você tem os as manhas eu sou um game eu sou um fifeiro assim meu eu jogo todo dia eu jogo modo carreira muito né agora eu tô jogando com o Schalke 04 fazer uma reconstrução cara é jogo muito e jogo muito o Ultimate Team sempre joguei muito o Ultimate Team é todo começo de FIFA novo eu mergulho eu sou filho de argentino eu sei então eu gosto sempre de montar um time bem argentinão ali e tal pegar umas boas cartinhas mas cara às vezes também ao mesmo tempo eu dou uma afastada eu começo a ver que eu tô que às vezes aquilo tudo é muito enlouquecedor assim é muita carta é muita informação é muito preço é muita venda pra você juntar o dinheiro e tal sabe é uma loucura como você como que você enxerga o modo Ultimate Team dentro do FIFA assim prós e contras do Ultimate Team assim cara eu assim eu sou fanático pelo FIFA eu gosto na verdade pelo futebol digital eu vim do PES já joguei profissional de PES e hoje vivo do profissional de também do profissional de FIFA mas assim o Ultimate Team ele mexe muito com a nostalgia de quem jogava muito Liga Eleven que jogava Marta e Liga só que a EA ela foi muito mano ela foi muito brava porque ela conseguiu desenvolver um produto que ela mexe com todo o sentimento do ser humano que gosta de futebol porque assim os icons ela mexe com tudo eles montaram eu falo que na live eu falo que é um ecossistema muito autossustentável que eles gastam pouquíssimo e ganham muita grana mas muita por que? porque eles mexeram com a paixão do ser humano futebol a memória afetiva podido montaram uma Master League onde você gasta dinheiro muito dinheiro para montar real dinheiro real real e ele te coloca numa situação onde você gera um engajamento muito forte por que? você começa com um time muito ruim e você quer melhorar o time como é que você melhora? até tem algumas sem ser gastando dinheiro tem uma maneira de você ir melhorando o time mas mano você tem que viver 24 horas pelo jogo é isso você tem que fazer DMS tem que fazer SBC jogar Squad Battle tem que fazer a porra jogar WL e é muita informação é muita coisa junto e você vive e começa a virar um negócio que assim cara eu trabalho tem 8 anos no começo é legal é amor depois vai virando rotina depois fica cansativo por que? porque é muito trabalho mano o último não tem fim e não dá para você ficar o time que você montou fodão dessa semana semana que vem não dá não dá e o pior de tudo lá no FIFA você é presidente você é treinador você é jogador você é diretor financeiro e você é trader cara tudo você tem que saber de tudo mano por exemplo aquelas coisas lá dos desafios semanais que é para você conseguir umas cartinhas ou para você conseguir umas cartinhas para ficar jogando no DME sabe eu quero fazer um do Julian Alvarez que teve no começo aí cara eu tive que ficar farmando e para farmar você tem que jogar 7 jogos vencer 7 jogos com 3 pratas 2 então cara é um quebra-cabeça que às vezes assim é até legal para você também desenvolver algumas questões neurológicas e tal mas cara chega uma hora que é beira-loucura é porque vira vício eu sei que essa palavra não é a mais bonita o Ultimate Team ele é um vício porque você fica dependente tem que fazer muita coisa para o seu time melhorar e tipo o mais difícil que eu vejo hoje em dia é a pessoa saber separar o Ultimate Team da vida dele e eu não estou exagerando galera estou falando sério é para não virar a sua vida eu fiz isso e eu já tive muito problema eu até vi o Cossiello a semana falando um podcast sobre mim que ele vê os vídeos e tal e ele fica contar as histórias que eu já passei isso há muitos anos que é o que cara você está estressado está jogando na WL você foi roubado dois jogos seguidos você está puta sua mulher entra com todo o carinho do mundo para te falar assim Wendel vamos sair para não ser você fala cara pelo amor de Deus fecha a porta aí você maltrata mas assim quem nunca foi ríspido com uma mãe porque esse jogo e aí não é só uma característica do FIFA alguns jogos e porque o FIFA tem uma coisa que se você está jogando ao vivo ali live você não consegue nem pausar para dar uma atenção porque dá para você viver você é o pauso aqui não dá e cara e você vira um animal e aí você pensa na pessoa que está lá na esposa na mãe que viu você sendo daquele jeito cara a pessoa sai do teu quarto e o lance meou essa pessoa está passando por um problema o que eu defendo é o equilíbrio nisso tudo eu demorei muito a equilíbrio eu não vou mentir não eu demorei muito porque eu comecei a perceber que eu maltratava meus filhos eu era meio rude com a minha esposa eu comecei a perceber que eu deixava de ter tempo com eles para dar o tempo no FIFA então eu comecei quando eu percebi isso foi um dia que eu acabei virando a chave eu usei isso muito a meu favor não vou falar que é fácil mas por exemplo a minha mulher por mais que ela saiba que eu sou jogador e que eu trabalho e eu gosto eu sou muito jogado com meu quarto meu quarto eu sempre acho que é um dos maiores sonhos da minha vida eu chamo de Recanto do Guerreiro que é o seu canto que é assim quando eu estou lá eu não quero que ninguém entre para falar sobre e é o lugar mais gostoso do mundo eu passo o dia inteiro no meu quarto então eu não quero que ninguém chegue para falar assim olha você viu que a fulana saiu do BBB não quero saber do BBB não cara eu quero ficar no meu mundinho que tem o meu computador eu gosto daquele mundinho ali sabe então eu montei aquilo e aí minha esposa por mais que ela saiba tudo isso às vezes ela entrava eu estava fazendo live ou eu estava aí ela entrava por exemplo ela fala assim o que você quer jantar hoje aí eu falava eu jogando fazendo live não pode ser qualquer coisa aí ela tá mas pode ser peixe tá gol do cara aí eu fazia assim aí aí para não falar com ela aí ela saia porque ela sabia que eu estava já percebia lógico já sabia e aí eu comecei a perceber eu falei assim cara isso é muito engraçado aí eu falei assim para o meu editor falei cara faz o seguinte tenta achar na minha live todas as vezes que minha mulher entrou aqui na live aí começando a puxar cara todas as vezes que ela entrava eu tomava gol todas as vezes que minha mulher entrava no meu quarto falava comigo eu tomava gol aí eu comecei a fazer porte a culpa não é dela a culpa é tua aí eu comecei a fazer porte velho por quê? porque era assim ela vai fazendo o que? eu falei gol do cara aí eu falei gente não dá galera quem joga mal é você aí eu falei cara aí eu comecei a transformar isso aí numa piada numa brincadeira é assim primeiro é preciso detectar que a gente vira meio um animalzinho e aí cara e entender logo que isso não vale a pena porque quando eu paro para pensar que as vezes deixei de ir já deixei de ir já deixei de ir numa festa de amigo querido por quê mano eu estava chegando porque eu estava numa Champions League entendeu? no modo carreira já fiz demais eu amo realmente eu amo videogame mas cara muitas vezes eu percebi procuro tomar cuidado porque ainda é um amor compartilhado cara para não deixar que isso me faça entrar em loucura e assim a gente fala aqui rindo mas meu a gente sabe que tem muito moleque que não consegue nem enxergar isso e cara isso acontece sabe mas aí tem que botar equilíbrio aí eu falei quando eu vi isso a partir de hoje eu vou botar alguns limites por exemplo eu vou fazer live de tal hora a tal hora e vai ser isso olha vai ter horário eu falei com a minha esposa a Linguina faz dia de segunda-feira dia de segunda-feira é o dia da minha família então eu ia no cinema eu ia no shopping qualquer coisa só que também da mesma maneira eu expliquei para eles falei olha a partir de hoje terça até sábado domingo de tal hora de tal hora eu estou trabalhando então evita entrar evita levar conversar comigo evita editar no quadro porque assim querendo ou não a gente a live cara para mim é um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na minha vida não porque é cansativo só mas é porque assim na live você está jogando você está lendo comentários você está escutando música você está lendo o comentário de um hater esse dia está tranquilo está bom o cara entra na live e fala assim cara você é um merda você roubou o prêmio do mestre sua mulher é isso sua mulher é aquilo e você está de boa aí você lê um comentário lá você fala assim tá bom aí o cara fala de novo lá você fala tá bom no terceiro comentário você fala vai tomar no seu rabo aí você já explodiu então assim a live ela mexe muito com o emocional ela te traz para uma imersão muito foda para dentro do jogo dos lançamentos das duas da tarde do hype às vezes eu sigo lá o o linkeira e depois tem um outro menino também tem um pelegrino tem uma galera que fala muito e às vezes eu vou lá pegar algumas informações de como tem um moleque muito bom tem um moleque muito bom um cara que chama vovinho vovinho mano vovinho em termos de conteúdo e aí traz um outro tema que também é muito legal que é assim o FIFA como a gente conheceu no Ingeleven no PES ele transformou não existe mais futebol a gente jogava a gente comprava o jogo para jogar hoje em dia a gente jogava offline hoje não hoje é o seguinte hoje eu posso garantir para você que 70% dos jogadores de FIFA são jogadores de menu o cara está ali pelo hype ele está pelo SBC ele está para fazer o Wico ele está pelo trade pela carta colorida pela carta colorida mas ele joga pouquinho ele passa mais tempo no menu e tudo que o jogo oferece fora do jogo do que o jogo é tipo a pessoa que passa mais tempo no Minha Lise girando o Netflix do que assistindo um filme do Netflix exatamente e para mim não faz sentido isso apesar de eu hoje eu tenho poucos views comparado a outros caras da Twitch por exemplo mas eu não abro mão do que eu gosto então por exemplo eu falo para os caras que é jogo você gosta de jogar eu falo para os caras o dia que eu comprar um jogo de futebol para me passar 6 horas num dia no menu eu vou parar de fazer live eu vou parar porque assim agora tem canal que vive basicamente de menu só de menu só trazendo hype e é os que mais tem hype é os que mais tem porque é onde tem mais notícia é onde vira mais o foot sheriff é a mesma coisa e as vezes é mentira as cartinhas lá não vão sair você fica lá todo hypado na cartinha então por isso que eu falo hoje hoje o mundo dos games não só o FIFA o FIFA eu estou falando porque é a minha área mas eu acho que o maior problema hoje do mundo dos games é a pessoa que é apaixonada ter a consciência de falar assim eu preciso equilibrar para que os games não sejam tudo para mim e a minha família seja o depois a minha vida social então assim eu posso falar porque eu tenho 8 anos que eu trabalho com isso hoje eu estou colhendo muito dos frutas que eu fiz de errado então estou sofrendo para caralho com dor no lombar estou fazendo tratamento porque 10 horas podia sentar lógico 8 horas é tendinite nos ombros o problema é da lombar o meu quadril meu quadril deu uma retroversão eu estou fazendo tratamento por quê? porque você deixa de viver a gente é a posicionamento e a gente deixa de fazer os exercícios rever e você não faz mais nada exatamente então tipo assim hoje eu estou sofrendo por isso que o treino é importante bom, você treina mas agora eu estou voltando para treinar por causa disso porque eu falei assim cara esses últimos dois anos eu dediquei muito a live muito a conteúdo só que assim minha vida física acabou minha saúde zero mano zero dormindo mal insônia aí eu fui para a academia falei minha esposa falei cara eu fui para a academia eu dormi tão bem a primeira semana tão bem e as minhas dores começaram a melhorar um pouquinho e falei cara e o teu espírito vira outra muda muda é assim o ideal agora é louco porque por mais assim não eu vou equilibrar eu vou equilibrar dali um mês desequilibrou já está jogando de novo por quê? porque ele é realmente muito atraente ele é um vício ele é um vício é foda falar isso você entra no Ultimate Team a tela do Ultimate as cores agora que tem o Team Atheir aquele tudo azul lindo sabe e o pior de tudo a galera não comenta muito sobre isso mas o FIFA ele é um cassino a céu aberto também e que é muito gostoso eu jogo pôquer eu sou um cara que eu gosto de jogo então quando você chega no FIFA por exemplo e você vê que você compra um pacote vai abrir você fica com aquela expectativa você pode gerar dinheiro com essa cartinha tudo no FIFA ele gera engajamento total seu é aquela coisa que é injeção de é tipo que é um tipo de coisa pra você tá sempre que é o que a internet faz com a gente que é dopamina 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 e o Ultimate Team é muito dopamina agora fora o Ultimate Team por exemplo eu jogo com os meus amigos quarentões eu sou um quarentão eu jogo com os meus amigos o Pro Clubs que agora virou só o Clubs maravilhoso cara eu acho o modo mais legal que tem porque assim primeiro que dá pra ficar próximo de amigos que eu tô distante porque você abre a party ali né e troca ideia e se diverte mas você vê ano atrás ano que a EA não dá mais atenção pra esses modos por quê? porque não gera um dinheiro pra eles não gera por mais que eles fizessem pra gerar não geraria igual o Ultimate Team porque é muito fácil cara você imagina o seguinte o Ultimate Team tem por exemplo lançou o TOTS há um tempo atrás em janeiro sei lá lançava 500 mil packs 500 mil packs de 2 mil fa-points 2 mil fa-points é equivalente a 250 reais é um absurdo 250 reais é um absurdo eles soltavam 500 mil packs desse a valor unitário de 250 reais em 1 minuto e meio acabava cara faz as contas não é uma eu não quero nem fazer 500 mil vezes 250 em 1 minuto e meio não é assim e o Ender é muita grana cara mas sabe o que é o mais absurdo que aí realmente é um negócio assim eu já pensei sinceramente e assim a gente até pode conversar isso um dia eu gostaria de fazer um documentário sobre a EA ai não vai ser tudo preso vai estar fodido cara um documentário a gente abre o Netflix e você tem documentário falando sobre seitas sim de cara que enganou não sei o que cara você tem documentários hoje muito e tem uma empresa que faz e acontece que ninguém e nada porque cara o documentário tá pronto tá não e já teve e já tem vários casos pelo mundo de por exemplo acho que foi a Holanda a Bélgica a Bélgica e proibiu exato sabe por que eles não conseguem se você viu depois o que aconteceu né eles vai caindo na barreira eles montam outro jeito eles fazem ah claro eles fazem uma coisa acontecer de jeito mas o mais absurdo cara é que no quando lançarem o próximo jogo zera 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 tudo zera 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 e você gastou e eles fazem você gastar dinheiro real é pra perder tudo no final e as pessoas continuam jogando às vezes eu penso pô cara seria mais legal você poder construir realmente aí vale pô olha que o time que eu tenho eu tenho demorei ele é pra sempre e tal cara o que você acha de zerar não é muita sacanagem zerar cara no mundo dos games não existe nenhum outro jogo que faça isso tipo assim quando eu conto pro pessoal do CS pessoal do GTA o pessoal até do o cara do GTA tá há 5 anos gastando uma grana pra comprar um helicóptero é dele o helicóptero e ele tem as coisas dele entendeu então tipo assim o que é mais frustrante no FIFA é que ano após ano zera tudo e aí os caras falam assim ah mano por que você não joga outro jogo cara primeiro não tem outro jogo não tem né o Xamaya Fútbol né é muito ruim é muito ruim eu já tentei jogar mas é muito ruim é eu também já tentei porque tem os times brasileiros e tal é muito ruim então assim uma coisa que eu botei na minha cabeça nesse último um ano e meio foi onde eu decidi eu botei uma meta de vida pra mim porque eu entendi que a EA ela é uma empresa e ela tá pouco se fudendo pra nós e ela quer ganhar dinheiro e ela vai fazer isso pra ganhar dinheiro então o que eu falei cara eu saí do competitivo assim de ah eu vou botar dinheiro porque eu quero ganhar eu quero chegar disputar os campeonatos você esteve contratado pelo Sporting de Portugal hoje eu tô contratado pelo Fluxo mas eu botei na minha cabeça eu vou jogar competitivo com o time que eu tiver se eu classificar vai ser mas eu não vou pegar 15 mil reais e botar no jogo pra ver se eu vou classificar e os caras tá pouco se fudendo pra mim não eu não vou fazer mais isso e os times ficam os times tudo igual é o jogador lá do ano que é o que mais e eu gosto de fazer o time do que eu gosto entendi é o Master League essa é a nossa nostalgia que antes você quer montar um time você montava do seu jeito botava uma agida assim comprava assim você fazia do seu jeito total só que o time tinha ele te empurra a fazer porque o time que você tem hoje você não vai ganhar porque o time que tem hoje fica defasado pra semana que vem esse é o problema então o que eu botei na minha cabeça que eu acho que foi esse equilíbrio que eu achei e que eu acho que é difícil porque a garotada não vai saber fazer isso mas assim a gente que é mais velho sabe fazer isso muito bem que é eu tô prezando pelo meu prazer no jogo então por exemplo pro clubes mano sensacional você joga um pro clubes? jogo inclusive mas tem time tá aberto claro que cabe inclusive esse olha olha o que é engraçado eu conheci tanta gente aqui que eu tô morando em São Paulo tem duas semanas eu conheci tanta gente que joga cara pessoas que eu não imaginava apartistas famosos jogador todo mundo joga o pro clubes mano porque é muito bom é muito bom e eu fiz um conteúdo esse dia pra trás que eu reuni outros streamers porque eu acho muito engraçado porque por mais que a galera não entenda o pro clubes é um futebol normal só que é engraçado você discutir você brigar o cara erralgou eu tive várias brigas com os amigos meus tipo amigo e irmão e meu brigar e depois ter que mandar uma mensagem que ó ô mano foi mal aí não sei o que no meu caso eu tive pretas sérias só que eu falei assim olha só deixa eu explicar pra vocês eu sou raiz eu não tenho essa notelagem não e brigou brigou o que ficar no conteúdo é conteúdo só que eu quero que vocês me xinguem me cobram no jogo porque eu vou xingar eu vou cobrar vocês sem mimimi eu não consigo ficar calado deixa eu falar um negócio pra você o cara eu falo assim não segura a bola o cara segura a bola e eu falo assim meu amiguinho opa vou tocar a bola eu não consigo mano já xingo o cara tudo com os meus amigos a conversa que a gente teve foi essa foi assim ó galera a gente vai jogar vai mas não dá pra jogar com essa educação de ai vai estragar a amizade não galera futebol é futebol é futebol e assim vamos encarar esse Pro Clubs como se fosse um play ball que a gente não foi pessoalmente a gente tá jogando de casa entendeu no play ball a gente se xinga pra caramba porque que aqui não pode mas tem que ser assim cara e tipo assim algumas pessoas desse grupo que eu formei lá eles não gostaram porque acabava o conteúdo eles falavam assim ai eu senti que eu vocês pegaram muito no meu pé ai meu chat ficou bravo eu falava assim cara isso é conteúdo pode me xingar me xinga de novo porque você vai reparar que o seu público vai achar bom porque você vai me peitar isso mas eu não sou xing de pessoa eu falava cara então você não serve pra estar com a gente é que nem programa de pô os programas que o Benja Benjamin Bach que os caras tudo discutem cara ali eles sabem que quando tá jogando é dentro do campo vale tudo depois acabou o jogo tá tudo certo e eu acho que no game vale a mesma coisa e é muito bom cara eu gosto e você gera conteúdo você acaba gerando ó vou cobrar esse pode vir eu faço um teste lá vocês veem se eu jogo bem é muito engraçado eu tô de meia ali a minha meia volante e o ProClubes ele não é um jogo que parece ser futebol ele é futebol ele é ele te cobra todas valências fechar espaço cobrir não sair de posição ajudar o companheiro e cara sair um pouquinho de posição eu quis dar uma de alegre vai tomar bola é por isso que eu acho bom porque eu falo pros caras eu falo irmão o futebol ele tem uma parte inclusiva tão foda imagina o seguinte ó eu tenho um cara você tem que conhecer um dia você tem que trazer ele pra conversar o nome dele chama Firmezinha você deve conhecer o Firmezinha já gostei do nome ele não tem os braços ele não tem os braços mas ele joga? ele joga com os pés eu vou te falar uma parada ele joga com os pés ele comanda o controle com os pés? com o dedão eu fiz um coach com ele ensinando ele a jogar ultimate team cara ele é melhor que 90% dos meus alunos não não tô de sacanagem não ele é melhor que 90% dos meus alunos mas por que? porque não é tem muito a ver sobre o entendimento do jogo ele deve estar com um bom entendimento do jogo ele vem competitivo ele jogava CS ele jogava CS com os pés ele é piada ele é piada só que qual que é a diferença? no coach eu falava pra ele assim porque tem um coach que chama sobre pressão que é no meu então por exemplo eu falava assim Firmezinha não toca a bola no meio aí ele toca no meio eu falava cara você é burro cara não toca a porra da bola no meio cara você é burro eu falava assim você não tem os braços não é o cérebro não porra e ele gosta e ele falava assim pode pegar meu pé ele deixa fazer essa brincadeira ele deixa e ele brinca com ele mesmo então tipo assim ele é um cara que ele tem ele tem um psicológico muito bom muito forte então quando eu falo com ele ele entende e aceita e quando foi duas aulas cara eu tenho a primeira aula dele e a última você fala assim não é possível que esse cara joga com os pés não é possível que ele joga com os pés não tem a menor condição de ele jogar com os pés ele joga muito cara é bizarro aí eu pego outro cara que às vezes eu falo assim não toca no meio o cara toca e eu falo assim cara não toca no meio o cara já trava aí acabou aí gritou comigo aí acabou aí não dá pra ter e assim por exemplo uma dica que você deu uma vez que eu comecei a usar e começou a funcionar muito que é né os caras estão trabalhando a bola no ataque aqui pelas pontas e eu com o marcador não vai pras pontas fica no meio né porque uma hora essa bola vai chegar ali no meio da área na meia lua né da frente da área em algum momento eles vão ter que passar por ali pra tentar trabalhar e aí é a hora do eu sei que o FIFA é muito foda eu sei que ele estressa muito mas o FIFA ele não é difícil de entender ele é difícil de aplicar por quê? porque na hora do jogo o seu conceito tem que estar muito bem trabalhado que é o quê? por exemplo tem coisas que é muito lógico eu falo pro cara é lógico só que você joga de uma maneira por quê? porque às vezes você chegou você trabalhou o dia inteiro você chega em casa você quer jogar videogame você não quer pensar você quer jogar é só que o FIFA não te deixa ou você pensa pra jogar ou você vai tomar ataque vai ficar puto com o jogo é, e futebol não dá pra jogar FIFA como um Atari não dá é exatamente agora eu vou atacar pegar a bola eu vou atacar não, não constrói gira os caras ficaram bravos comigo tem streamers que são meus amigos que ficaram putos comigo porque eu ensinei a galera a jogar porque os caras falavam assim começavam a trabalhar com a bola aí os caras falavam assim olha esse doente aí aprendeu com o Ender essa merda não sei o quê tá atrapalhando a comunidade porque antigamente esses caras eram fáceis de ganhar agora você tá fazendo eles entenderem mais o jogo por quê? cara, isso é verdade se você manja de futebol e joga o FIFA você vai trabalhar vários buracos ali que você falar eu troquei uma ideia com o Formiga uma vez eu troquei uma ideia com o Formiga uma vez num conteúdo que ele fez da TV mano, eu gostei demais porque é exatamente isso ele é pra achar do futebol é, o Formiga jogava no meu time do Proclama é, chegou a jogar com a gente lá eu troquei uma ideia com ele e eu falava pra ele falava assim cara, já reclamou no negócio? olha só vê se faz sentido o cara reclama que não tem opção de passe aí você fala pro cara mano, você triangulou? aí o cara o que quer triangular? você fez tabela? não você faz pivô? não você vira o jogo? não cara, você não joga futebol claro você tá pegando a bola e quer correr pra frente lógico e às vezes um pivôzado e cara, é isso tem muitos caras que recebem a bola assim no ataque ele recebe ele tem espaço e ele vai sair correndo pra frente o time inteiro não nem chegou segura essa bola esse exemplo todo é maravilhoso que eu falo pros caras que eu choro de rir quando eu dou esse tempo o cara fala assim Wendel, toda vez que eu toco a bola na área eu tô perdendo a bola aí eu falei assim tá, mas o que você tá fazendo? Wendel, não, eu faço tudo o jeito que você faz e não dá certo aí eu falo mano, deixa eu ver se eu jogar eu tenho o intact o intact outro exemplo o intact é um cara que joga o Ambro Six ele já foi profissional e hoje ele é narrador e ele apaixonou pelo FIFA ele me pediu uma aula eu ensinei ele aí ele ficou bom mudou o jogo aí um dia ele me ligou foi Wendel cara, eu tô fazendo tudo igual você me falava e não tá dando eu chego na área e perco a bola aí eu falo cara, mas você tá fazendo certinho Wendel tô fazendo tudo e não tá dando jeito eu não consigo fazer gol eu toco dentro da área e eu perco a bola tento mesmo mas os caras roubam a bola de qualquer jeito aí eu falo então deixa eu ver se eu jogar não tava protegendo aí ele vinha trabalhava certo aí tinha a bola tocava no pivô tinha dois caras marcando ele virava pra frente o cara roubava a bola aí beleza aí tocava a bola no pivô girava pra frente o cara roubava a bola eu falei assim tá, deixa eu te fazer uma pergunta simples você é um cara inteligente você joga o Ambro Six o cara que joga o Ambro Six ele tem no mínimo seis faculdades feitas porque é um dos jogos mais difíceis tem que pensar o tempo inteiro eu falei assim vamos usar a lógica mais simples do planeta você tá com a bola de costa pro cara certo se você vira a bola pro cara o que que vai acontecer aí o cara vai me roubar a bola eu falei então por que que você vira você é burro até porque a palavra pivô é justamente essa proteção aí eu falava do meu jeito eu falei assim cara, você é burro olha o que você tá acabando de falar pra mim você falou que se virar pra frente você perde a bola por que que você tá virando mas essa é a hora que o FIFA vai fazendo a gente entender aí ele falou assim pra mim ele falou eu sou muito burro entendeu aí ele mandou mensagem tipo assim uma semana depois com o Ender melhorou tudo meu jogo tá outro é quando clareia você é porque essa é a diferença porque assim você jogando sozinho você vai fazer coisas que você acha que tá certo e às vezes o cara te dá um toque de nada e você fala caraca olha que legal e por isso que o FIFA hoje eu tenho conteúdo no meu canal no YouTube eu faço muita coisa de graça mesmo lá no YouTube você vai achar tem muita dica válida tem muita dica boa tutorial de vacação tutorial de tudo e que é muito simples e que a galera às vezes não se liga aí o cara vai ter sempre vai ter a mesma pessoa falar assim ah Ender mas eu quero chegar em casa e quero jogar só futebol aí eu falo é mas aí talvez tem outros tipo assim ainda dá pra pegar o modo carreira vai fazer outra coisa Ultimate Team não dá e o Pro Clubs também como você tá jogando com outras pessoas você tem uma função a cumprir não dá pra você jogar muito individualista e cagar pro resto do time porque os caras tão jogando junto acho que tem que ter a sensação de grupo é muito bom acho que o legal do programa é você construir um timinho de amigos mesmo e tal e cara você tava falando de pessoas que te surpreenderam de jogar e tal a gente tem um timezinho lá que anda meio mal praticado as pessoas não tem colado muito mas é o Formiga tá no time e cara o Júnior Lima tá nesse time ele joga mano não é louco aí eu parei ele joga até o Júnior Lima eu parei e eu vou contar uma particularidade sabe quem é o bonequinho dele? é o Chororó mano ele fez cabelinho fez com cabelinho de Manage tá ligado e a gente fica se perguntando será que um dia quando alguém tá jogando e pega o Chororó imaginam que é o Júnior jogando Chororó tá ligado é muito bom é muito legal divertido os caras ficam mudando o cabelo o boneco é muito engraçado pra mim é o melhor modo do jogo é né eu acho que é o menos sabe não tem que ficar comprando cartinha só quer evoluir teu jogador e um pouco mais light é porque ele ele traz algo que eu gosto mano eu gosto de resenha eu gosto de conversar eu gosto de ter discussão eu gosto de de ir jogando junto você não tá jogando contra você tá jogando e não é só você sozinho é uma galera é uma galera pode ser sete mano seis mano é muito legal é muito legal agora Wendel deixa eu falar uma deixa eu te perguntar uma notícia nova aí novidades você não tá só jogando FIFA no videogame aqui você não tá só jogando bola sentado hoje em dia não você vai jogar a Kings League Kings League não cara a Kings League não eu fiquei sabendo ontem teve um anúncio da galera que foi eu não vou jogar porém aqui em São Paulo eu tenho muitos amigos do banheirista da galera que faz meu conteúdo Vitor Loh tem o Caio tem a galera eu amo futebol amo futebol mesmo só que como eu te falei pra mim vai ser eu tô pensando em fazer uma série no YouTube de volta aos gramados mesmo mas por quê? porque tem oito anos que eu parei e Salário se eu te falar que eu acho que eu joguei bola bola se eu for contar assim ó Wendel você botou uma chuteira e foi jogar bola em oito anos acho que eu fui umas oito vezes no máximo eu não jogo bola nunca joguei é mesmo não tá nem batendo uma bola só futebol mas futebol não tem nada a ver com futebol e agora eu senti vontade e necessidade por quê? porque eu falei cara eu quero sentir aquele gostinho de correr de jogar de resenhar com um amigo de tá lá então mas fisicamente você tá pleno ainda pra então fisicamente eu tô me encontrando por isso que eu acho que eu vou fazer uma série no YouTube por quê? porque eu tô me encontrando muitos desafios que eu não achava que eu ia encontrar por exemplo eu tô com muito encurtamento eu tô com muita dor eu perdi a noção de tempo de espaço de bola eu fui jogar bola segunda-feira passada com os meninos do banheirista cara meu Deus é mesmo a sua vergonha que dificuldade eu não passei tanta vergonha eu gosto de jogar na zaga então tipo assim ah você joga na zaga hoje em dia é mais construindo a bola mas cara você perde noção domínio a bola de capa tristeza o cara vem pra cima de mim me dá desespero eu falo caraca é agora a prática é eu quero voltar e assim tem muitos torneios que esses youtubers todos jogam e tal tem muito youtuber metido a jogador de futebol e tal e pô você tem propriedade pra jogar e assim muitos torneios Copa Desimpedidos você já chegou a jogar? eu joguei o primeiro só que o primeiro aconteceu uma parada lá que eu acho eu não sei até hoje eu queria até saber se o o Pedro e a galera do Desimpedidos quiserem me explicar porque assim eu fui na primeira Copa e eles me colocaram num time muito ruim meu time era muito ruim muito ruim mesmo cara eu olhava pro meu time foi sorteio cara não sei como é não sabe mas tipo eu vou dar um exemplo o meu time era os irmãos Piologo um jogava de capacete o outro de pirou o meu time era tinha uns 6 uns 7 meninos lá que pesavam no máximo 35kg cada um eles eram muito pequenininhos e magrelinhos era Ana Maria Brog no gol tipo assim era um time muito fraco o que que eu fiz na época eu tinha acabado de aposentar falei pros carros mano vamos montar uma estratégia deixa só eu na zaga eu vou pegar a bola tinha extremamente ofensivo vou botar pra frente eu vou chutar da zaga e vocês entram na frente do goleiro ainda todo mundo tá na frente do goleiro maravilhoso então o que aconteceu nós pegamos o time do Fred dos impedidos e nós ganhamos dele tiramos meio usando essa tática nunca corta nunca mais voltou pra Supercopa eu nunca mais voltei cara ele me tirou aí eles falaram assim que eu não ia ser mais chamado porque eu era jogador e era muito desigual aham mas hoje em dia isso aí já não vale mais hoje em dia já tem gente boleira lá o caneta tá jogando e acabou que eles não me chamaram mais então assim esse ano eu também nem se eu tiver a oportunidade que eu quero jogar e até porque assim eu quero cuidar eu quero voltar a correr tô voltando a correr tô malhando porque eu gosto de jogar futebol eu amo e vai ter um futebol na minha live que vai ser dos meus subs toda segunda-feira a gente vai fazer um futebol nosso ah é mesmo? legal aqui em São Paulo? aqui em São Paulo toda segunda-feira a gente vai fazer então cara eu quero voltar nesse ambiente até porque mano eu convivo direto com os caras eu dou muito coach pra jogar do futebol tem muita gente assim que eu vou nos estádios aqui em São Paulo o Luiz que é empreendedor jogador do Palmeiras me leva no estádio conheço os caras então assim eu quero estar em Síria de novo nesse mundo sabe? e o que você acha observando a Kings League esse projeto lá do Ibai junto com o Piquet e que é uma liga e tal agora parece que tem uns times brasileiros que estão entrando o do o do Gaulês isso do Gaulês isso e o Fúria pode ser isso Fúria mas assim é um mercado que tem crescido muito né cara cada vez mais os jogadores estão se aproximando dos streamers os streamers estão se aproximando dos jogadores né cara acho que é um mercado que ainda tem muita coisa pra acontecer lembra que eu te falei que eu acredito muito que os esportes vai ser a profissão do futuro eu nem sei se eu poderia falar isso aqui porque já é do presente é mas eu vou falar um negócio pra vocês que eu acho que vai eu tenho um esporte que na minha opinião vai ser o esporte do futuro vai ser o esporte do futuro e que inclusive aconteceu na Rússia agora aconteceu semana passada que é o seguinte essa mudada se você chegar no Brasil ela vira estoura febre vira estoura que é o modelo híbrido de esportes você vai jogar por exemplo eu e você a dupla é eu e você a gente treina pra isso certo a gente viaja pra Rússia igual aconteceu agora campeonato mundial que teve lá vai ter uma partida que vai ser no FIFA tá e o FIFA passa pro campo 2x2 você joga duas aqui no FIFA você vai jogar uma partida completa até o final depois você joga e segue o placar pro campo e segue o placar segue o placar no campo e lá teve já lá teve agora de barquete caraca interessante teve de futebol teve de basquete teve de várias modalidades várias modalidades e aí transmite isso transmite foi surreal teve o Brasil a R10 foi teve a seleção brasileira também que foi inclusive os meninos perderam acho que umas 4 na semi e gera e é uma parada muito top porque porque ele te forma o híbrido do Solare que não pode ficar só mais sentado no videogame claro entendeu tem que ser mais completo tem que ser completo tem que ser mais completo então você vai ter que jogar você vai ter que correr você vai ter que fazer por quê? porque as vezes você é bom no videogame você é ruim no campo você faz 6x0 no videogame e toma 8 lá você perdeu total entendeu? total e eles fizeram um formato de arena é a hora da verdade vou te falar um negócio ah entendi esse formato de arena tipo assim tem um cantinho onde eles jogam aí tem um cantinho onde a bola rola mesmo eles quiserem dar uma pesquisada cara como eu posso pesquisar isso aí tipo Rússia qual é o nome do esporte cara eu não sei o pessoal da R10 eu fui convidado pra ir só que eu tava com um processo de mudança pra São Paulo e eu não tinha como eu viajar porque tinha muita coisa pra resolver mas mas se eu colocar ali sei lá híbrido futebol vai aparecer e aconteceu agora com só muita notícia agora mas eu vou te falar assim eu acho eu vou chutar muito forte eu acho que esse aqui vai ser um esporte que vai pegar muito é cara assim assistindo lá Kings League não só não o jogo em si mas a transmissão o hype que gerou exatamente cara eu vejo muito a gente fazendo isso aqui o Cazé quando quiser pode criar uma liga dessa que tem tamanho pra isso e aí joga o time do Desimpedidos contra o time da Cazé TV contra o time cara a galera vai parar pra ver eu vou dar um exemplo de aula aqui e tá meio no ar mas eu vou dar um empurrãozinho pra acontecer tá vou dar um empurrãozão pra acontecer você imagina o seguinte campeonato de fute set entre organizações um exemplo Fúria Fluxo Los Grandes Laude tal 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 faz um modo híbrido vem o meu irmão a gente fala um negócio bomba explora explode acabou explode acabou pega essa galera pra fazer vou dar uma só uma ideia do que poderia ser a Cazé TV lá os Cazé disputaram a Copa que é a Copa da Imprensa que é uma Copa muito conhecida pra quem trabalha no meio da imprensa cara eles pegaram e transmitiram três jogos eu parei pra ver semifinal e final é bom é legal e como você conhece os caras das transmissões você também quer ver o cara se puder jogar mal não sei o que então tem tudo isso é que mudou mudou muito o esporte não é mais o esporte que a gente consegue não tem como não é mais uma coisa de vagabundo não 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 você vê o Casemia transmitir um campeonato de jornalistas de pessoas e ter público de 150 mil pessoas 100 mil pessoas e o Zoom X1 ele tá transmitindo também tá querendo trazer também mais força pra isso assim sabe é é abrir a cabeça eu acho que a galera ainda tem um preconceito muito grande como eu te falei várias vezes quando eu tô no lugar tem muitos pais chegam assim e falam você só joga videogame aí eu falo não eu faço live mas você faz palestra como assim eu tenho história de vida eu vim dos games eu faço isso mas você faz o que você faz durante o dia cara eu faço live 8 horas por dia não você faz live todo dia 8 horas por dia eu faço ah eu achei que era só sentar e jogar videogame não cara eu te falo agora eu acordo de manhã eu tenho que pensar no cronograma do trabalho eu tenho que fazer live eu tenho que preparar eu tenho almoço eu tenho jantar eu tenho dois filhos eu tenho isso cara é uma vida é corrida só que é muito gostosa é essa profissão do futuro que eu acho que vai pegar tanto é que há 8 anos atrás se você falar assim eu quero ser youtuber mano a pessoa ia matar você você é doido você é louco hoje em dia hoje não o pai já quer que você seja youtuber vai lá filho ser youtuber vai lá vai que eu quero ganhar dinheiro mas não só pelo dinheiro porque é bom mano eu amo eu amo fazer o que eu amo é divertido eu amo eu amo quando tem as gravações as coisas eu amo o cara fazer o que eu amo ó vamos lá qual o melhor e o pior FIFA pra você o pior FIFA pra mim eu vou te falar eu vou tentar explicar porque que ele é o pior pra mim o 19 ele é o pior porque ele foi a transição do novo formato de Frostbite que a EA começou e adotou da parte da frente pra mim o melhor é o 17 17 pra mim é disparado o melhor justamente porque era um jogo muito jogado você jogava o jogo você jogava não tinha esse negócio de ah eu vou ficar no menu ah tem que fazer não você jogava o jogo era gostoso ele era estimulante a jogar ele estimulava a jogar e pra você fazer o gol era diferente tinha que trabalhar a bola tinha que pivô você usava várias coisas hoje do 19 pra frente quando apareceu o time então o cara fazia gol de costas do meio de campo gol da bandeirinha e cruzava o cara então assim pra mim isso acabou pra mim é o meu prazer e aquele chutinho de balãozinho que vem de fora da área assim o goleiro fica só olhando e cara isso pra mim foi uma coisa ruim que eles trouxeram do PES o PES sempre foi muito arcade tipo assim eu joguei em 2012 tinha uma falta do meio de campo que chamava Jabulana que a gente chamava você juntava a bola a bola balançava era gol se você soubesse fazer era um código se você soubesse fazer se tinha era gol e pra mim isso perde a graça inclusive até uso no FIFA tem jogado no escanteio assim que eu falo ainda bem que eu fiz esse gol porque eu vou tocar pra trás e tá gol o cara fala como você sabia eu falo cara porque infelizmente esse é o jogo infelizmente essa palavra infelizmente e o famoso gol dos 90 minutos gol dos 45 tipo é um negócio que me irrita muito porém algumas vezes cara o futebol da vida real também tem isso é muito louco então assim poderia ter mas poderia ter menos vezes porque tem muitas vezes é que eu acho assim é que é foda falar isso cara tem hora que você assim você tá ganhando o jogo você se fecha e né cara é que eu cara toda vez que eu vou te falar eu fico pensando muito no que eu vejo das lives e é muito difícil porque tem muito cara que é muito ignorante em conversar sabe quando eu falo por exemplo assim ó olha o handicap pra mim ele faz muito mal no jogo por quê? porque não faz sentido você chegar aos 45 e você tomar um gol porque você não tinha o que fazer aí o cara fala assim ah mas na vida real acontece aí eu falo cara se eu quisesse jogar na vida real eu tava jogando na vida real você quer um jogo a máquina não pode interferir a máquina não pode tirar meu cara da frente isso a máquina joguei bem 90 minutos e no último minuto meu zagueiro parece saiu e aí eu vou fazer o que? ah mas a vida é real assim cara não pode assim porque se eu for jogar CS e eu mirar na cabeça do cara e o jogo falar assim não vai ser pro lado então qual que é o sentido se você tomasse esse gol dos 45 com o zagueiro na frente o cara driblasse o teu zagueiro parabéns beleza agora tomar de bug é sabe aí é pra ficar louco aí é quando você começa a ficar louco e aí é onde eu comecei a entender um pouco o perigo da saúde emocional aí eu comecei a pensar assim bom vai deixa pra lá porque se você começar a se irritar você vai começar não quero jogar pra me irritar esse é o maior diferencial meu cara eu vou te falar assim na minha live você pode perguntar pode ir em qualquer lugar como é que você consegue ter tanta calma jogando FIFA mas foi quando eu aprendi que o FIFA era esse aí cara vai me desculpar o jogo é horrível horrível então eu aprendi que por exemplo se eu vou jogar um jogo que é horrível eu já sei que ele é horrível eu não posso estressar com as coisas vá sabendo que ele é horrível eu já vou tá vendo então por exemplo por isso que às vezes você toma o gol e você olha lá falei ele ia fazer o gol mesmo você dá uma tirada dessa coisa que o outro tá quebrando o controle nessa hora mas eu não consigo não, você tem que só parar e analisar se você joga um jogo que você sabe que é ruim e ele é cheio de defeito e você fica puto pelo defeito você é que é o culpado não para de jogar o jogo até porque esse Golds45 a gente sabe que a gente não é ruim não a gente sabe que exatamente eu tomei aquilo lá que eu não tinha o que fazer isso exatamente é contra a máquina às vezes contra a gente Wendel pra gente encerrar aqui nós temos aqui no nosso time de influenciadores a gente tem o Militão Militão é dos nossos aqui é Militão tá com a gente na Sportbet inclusive ali o Militão Militão tá com a gente Militão é do FIFA também sim, sim queria que você olhasse aqui pra câmera o melhor estilo bambam bambam e popó e fizesse um desafiozinho aqui pro Militão toparia um desafio com o Militão? claro, claro desafio Militão aí a gente vai buscar uma resposta Militão vou chocar o mundo vou pegar você vamos fazer o desafio vou chocar o mundo vou fazer 6x0 no primeiro tempo com você se você não for frango você vai topar o desafio beleza? então juntou o fãzão do Militão joga demais tá recuperando espero que ele recupere bem mas se ele topar o desafio não vou amenizar pra ele não vai ser ó taca maravilhoso é o melhor estilo popó e bambam teremos um desafio aí Wendell Lira baita zagueiro nosso querido Militão né joga muito e Real Madrid também aquele time ótimo pra jogar sempre qual a melhor cartinha do momento agora? todo mundo poderia que comprar cara a melhor 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 por causa do bug do jogo que tá tendo esse isso é o Haaland Haaland Tote porque ele tem um play style plus aéreo que é de jogada aérea então assim o cara cruza no segundo pau pra ele aí esquece não tem erro aí pode esquecer ou ele vai fazer ele vai escorar aí é gol não tem jeito hoje o Haaland é e cê tá com o Haaland? cê tá com o Haaland? eu não tenho porque ele é muito caro muito caro né e eu como eu te falei eu não faço mais aquele negócio de ah eu preciso ter vou gastar pai se eu tiver acabar o jogo sem ele eu vou acabar o jogo sem ele mas ó eu vou te falar eu já passei meses atrás do Maradona na época que tinha o Ico lá cara comprei e é engraçado que quando eu consigo um jogador que eu passei meses querendo parece que eu paro eu desanimo de jogar cara parece que fica uma coisa assim agora eu perco um objetivo assim sabe então por isso que o Timmet é viciante e morri com o Maradona lá o Timmet tem esse problema e é um vício grande porque como ele te força muito a querer ter um time novo toda hora quando você compra o jogador que você quer perde a graça é e aí você quer ter um outro você quer ter um outro motivo aí você tem aí tem que achar esse outro motivo sabe aí a gente vai fazendo a gente vai fazendo muito isso bom pra te assistir Twitch as lives fortes estão na Twitch é minhas lives todas são na Twitch twitch.tv barra Wendelira 11 isso eu faço live todos os dias lá aqui em São Paulo vou mudar um pouquinho o horário porque eu quero dar uma dedicada muito forte mas eu quero fazer conteúdo então vai ser todo dia das 5 horas da tarde até ali meia noite 11 horas mais ou menos ah boa tá bom fim de tarde em diante é um bom horário é um bom horário mais velho mais adulto então esse horário é o horário que a galera chega a receber é de tarde cara não tô conseguindo acompanhar assim mas de noite eu gosto de acompanhar às vezes madruga e eu quero fazer mais conteúdo com a galera trocando ideia mesmo sabe se pegar um dia vamos fazer o ProClubes de resenha e o ProClubes por mais que ele não tenha tanto engajamento nas lives é um conteúdo que eu gosto mano então eu quero botar ele muito conta comigo tá bom conte comigo e no YouTube também você tá colocando mais ali o que? mais os cortes tô fazendo muito cortes principalmente pra galera que quer aprender a jogar o FIFA e lá eu tenho eu faço muitos tutoriais pra galera aprender mesmo de fato não jogar o jogo jogado eu quero ensinar o cara a pensar no jogo a entender por que que tá acontecendo isso como trabalha a bola como finaliza lá tem tutorial de como não tomar o gol que é o mais famoso do FIFA eu explico lá que aí chega na linha de fundo volta vai pro meio não seja burro o cara tá na linha de fundo o cara não vai fazer o gol da linha de fundo não vai acompanhar ele na linha de fundo ele vai tocar pra trás então eu explico tudo pra galera pra que fique pra que porque esse é um objetivo meu de profissão eu hoje por mais que o jogo seja ruim eu tenho prazer de jogar eu gosto eu me divirto jogando entendeu? isso e eu sei que muitas pessoas não se divertem porque jogam errado se estressam e passam então eu tento passar no meu canal do YouTube tudo que eu posso pra galera pelo menos jogar e passar o menos raiva possível acho que acompanhando um pouquinho o que você quer dizer é que assim eu gosto de ver o futebol como se eu fosse um técnico um guardiola da vida e aprender com o futebol e aprender com os erros os buracos que eu tô deixando eu não quero jogar pelo pinball bola vai bola eu quero jogar pra aprender mais de futebol e às vezes até mesmo vejo um jogo de verdade vejo uma movimentação ou outra essa jogada eu acho que dá pra tentar aplicar no FIFA você recebeu tantos mensagens que eu recebo tipo assim de coisas que eu mostro na live e depois o pessoal fala assim olha o que o Ender o Abel fez isso aqui olha esse gol do guardiola ele triangulou e acha o espaço aí o cara fala assim o Ender agora eu entendi porque eu chamo de ferradura que eu chamo o pessoal de jumento vestido na minha live aí o cara fechando aí eu vi o time do City cara é engraçado os caras em ferradura ele faz ferradura ele trabalha a bola eu falo tá vendo tá vendo que o cara já tá começando a enxergar o futebol de outra maneira a partir do FIFA porque eu acho que o FIFA é muito mais isso do que cartinhas e pinball muito mais claro que as cartas vão definir muita coisa no jogo vai mas assim eu acho maravilhoso você trocar uma ideia com um cara igual eu tô com vocês você vai falar assim o Ender eu gosto de fazer ferradura porque eu acho o volante aí eu tento a triangulação pô pra mim a graça pra jogar FIFA é isso é isso eu não quero ganhar uma partida só correndo chutando eu gosto de trabalhar a bola eu gosto de fazer informação técnica os jogadores por exemplo assim o ruim do ProClubs às vezes você tá jogando com três amigos só o resto é o time do computador aí eu não sei qual é a perna eu não sei quem é o jogador quando eu tô jogando num time real eu sei que o cara da perna esquerda pegou que ele tem um chute bom fora da opa esse cara aqui que toca a bola com esse aqui eu consigo fazer um bom lançamento entender a qualidade dos jogadores o mais que eu tô já falando e é simples mas 99% da galera não faz isso cara eu faço coach eu faço coach com a galera e eu várias vezes vou dar um exemplo o cara pega o Mbappé ele fala assim deixa eu ver aí o cara vai lá ele sai na cara do gol e traz pra esquerda aí chuta eu falo cara você já reparou que o Mbappé não é canhoto ah o Mbappé ele tem que fazer o gol eu falo não tem que fazer não ele não é canhoto não não é o Mbappé que tá perdendo o gol é você que tá perdendo o gol ele não é canhoto tem que trazer pra direita tem que saber as habilidades do jogador você tem que ajeitar você tem que saber tudo do FIFA cross tocou a bola do cross tá aberta na minha frente vai embora então os detalhes eu amo eu gosto muito do FIFA porque eu sou muito técnico nessa parte eu gosto de estudar o jogo eu gosto de saber porque que o jogador tem as qualidades disso disso o que que ele faz e isso torna o jogo muito mais legal às vezes o cara que não tá curtindo tanto o jogo ele não tá curtindo às vezes por causa disso porque ele só joga o jogo porque ele acha que é futebol quer correr quer bater e voltar e o FIFA ele é muito mais além disso cara muito além ele é um jogo complexo por mais que muito, muito, muito ele é e ele é um simulador do futebol ele é um bom simulador eu gosto eu acho que ele tem suas falhas mas ele é o mais completo mas que falta concorrência muita isso falta muita mas mesmo assim mesmo com o futebol eu acho que a maneira com que você vê o jogo é a maneira que você vai tirar o maior prazer dele eu acho que eu consigo tirar muito prazer disso é perfeito eu jogo eu passo os gols eu gosto de fazer gol bonito então eu trabalho bem a bola e tal aí constrói né faz o gol só de bug e os caras falam você perde muito eu falo cara mas pra mim eu não consigo vai me levar aonde eu não consigo eu entendo o que eu tava falando eu falo assim pra ganhar tem que fazer isso eu entendo mas eu prefiro jogar o jogo ver o jogo de uma maneira que eu me sinta bem porque porque agora eu te falei eu perco a partida eu não fico puto perfeito porque eu me diverti eu ganhei você fez construção jogada e pra mim tá de boa entendeu agora o cara que entra pra ganhar ele é justamente o cara que vai jogar errado porque ele só quer fazer o gol ele corre pra frente corre pra trás e as vezes eu perco pra esse cara mas eu sei que não necessariamente ele é melhor ele é o futebol mais que eu entendeu ganhou por causa do bug e não significa que ele é melhor que você exatamente exatamente bom gente que papo hein tivemos hein Wendel foi bom obrigado obrigado pelo papo obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente também até esse final acompanhe as redes de Wendel Lira aqui com a gente Wendel obrigado pra ter muito foda eu lembro que a gente se conheceu num evento da Nike que foi da chuteira laranja que foi em cima de um foi pera e tal ali a gente só não conseguimos jogar vamos jogar vamos jogar juntos vamos jogar para o Clubs que é melhor vamos jogar para o Z gente semana que vem estaremos de volta obrigado a todo mundo que acompanha a gente Wendel mais uma vez muito obrigado valeu gente valeu